Muito bem, estamos de volta aqui no Facebook da CBF, também você nos acompanha através do YouTube da Confederação Brasileira de Futebol, primeiro dia de evento aqui no Somos Futebol, mais uma palestra daqui a pouquinho, começando, e o assunto, você que nos acompanhou mais cedo, a palestra, na palestra do Tite, do Marcelo Bielsa e também do Fábio Capello, a palestra dos treinadores que falou sobre táticas, agora você vai acompanhar o assunto gestão esportiva, é apenas o primeiro dia de palestras aqui no Somos Futebol e o assunto agora, meu caro Bruno Mesquita, marketing esportivo, gestão esportiva, os convidados de agora da palestra são o David Dean, que é cofundador da Premier League, do Campeonato Inglês, o Richard Law, que é diretor de futebol do Arsenal e também o nosso Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF. Mais uma palestra de um assunto absolutamente relevante para os rumos do futebol brasileiro, Bruno. Muito boa tarde para você que acompanha, conectado novamente a CBF TV, são grandes nomes, né, grandes nomes do esporte, os nomes não só do esporte nacional, mas como internacional, que temos convidados como Premier League, que é um dos destaques dessa mesa e o Edu Gaspar vem na parte nacional, né, abrilhantando aí também da parte da CBF, explicando um pouco mais sobre essa nova gestão, são caras novas, né, caras novas no esporte, nesse esporte que é tão conhecido que é o futebol mundial, né. A gente acompanha também a mudança um pouco de público, né, a gente vê alguns dirigentes de clubes também participando agora nessa segunda etapa, no auditório, representantes também de marketing, então é um meio que engloba quase todas as categorias de esporte. Pois é, e o Bruno ressaltou isso muito bem, porque de manhã tivemos aqui presença de treinadores, né, tivemos aqui, por exemplo, muitos ex-jogadores, né, tivemos aqui, por exemplo, de treinadores, né, tivemos o Zé Ricardo, técnico do Flamengo, campeão estadual, né, no dia de ontem, no domingo, tivemos também o Milton Mendes, técnico do Vasco da Gama, também acompanhando por aqui, e como o Bruno falou, ex-jogadores, dois, né, Bruno, olha, o Austin Coração Valente, me ajuda aí, vai. O Austin Coração Valente, Tinga, hoje o trabalho mais administrativo, né, no Cruzeiro, tivemos o Belete também participando dessa etapa, um dos atletas, ex-atletas em outra função agora, nesse meio de futebol, que você sabe, outra mesa também importante, no meio da imprensa também tivemos também convidados, pessoas também importantes, como o Paulo Vinícius Jorge Concelos, o BVC, Paulo César Vasconcelos também, Paulo César Vasconcelos, Paulo Vinícius Coelho também, uma boa. Paulo Vinícius Coelho, todos conversando interessante sobre esse tema, né, e a mesa era bem produtiva, era bem, era bem dos convidados que era, que o público em si aguardava para essa segunda semana de evolução do futebol aqui no Somos Futebol. A gente já já, Felipe, vai começar já essa segunda etapa, essa mesa que você falou agora sobre gestão esportiva, novas ideias para a gestão do esporte no Brasil, né, atrasou um pouquinho, né, mas acontece, acontece devido ao primeiro dia ainda, normal, mas, pode dizer assim, afinal é que rendeu, rendeu muito o debate pela manhã e agora à tarde a gente tem essa mesa também com uma, não são treinadores, mas são pessoas que trabalham no esporte na parte de gestão. A gente falou mais cedo, né, daquele pessoal que gosta de tática, que ia acompanhar a palestra do Tiche ali para acompanhar, discutir tática, para entender um pouquinho melhor ali a disposição dos jogadores, agora é que o assunto é diferente. Por quê? Você e eu sabemos que futebol não é só o restrito ali às quatro linhas. Verdade. Existe, é necessário, todo um trabalho de organização. Olha aí, ó, Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Flamengo, a gente falava aí da presença de dirigentes, o Bruno falava, um público um pouco diferente para essa palestra, e o Rodrigo Caetano, vindo acompanhar essa palestra, você viu, você vendo aí o diretor executivo de futebol do Flamengo, o Rodrigo Caetano, e o futebol não se resume só às quatro linhas. O Rodrigo Caetano sabe muito bem disso, nós dois sabemos disso, é preciso gestão, é preciso investir na gestão, na qualidade dessa gestão. E os grandes exemplos, claro, a gente tem aí nessa mesa, por exemplo, o David Dean, que é cofundador da Premier League, talvez aí o grande exemplo de organização no futebol mundial, é a grande liga do futebol mundial, o futebol brasileiro, no seu campeonato brasileiro, no seu produto principal, aos poucos, também vai acompanhando o progresso do futebol no mundo, todo um trabalho feito pela CBF para acompanhar esse progresso, todo esse trabalho vem sendo feito, ou seja, e os dirigentes hoje estão reunidos aqui, os profissionais da gestão, para entender um pouquinho melhor o exemplo exatamente da Premier League. Então, você que acompanha, por exemplo, o campeonato inglês e gosta, vê grandes jogos, estádios lotados, campeões brasileiros, tem o Gabriel Jesus hoje atuando lá na Premier League, ou seja, grandes nomes do futebol no mundo atuam hoje no futebol inglês. E o David Dean, ao lado do Richard Locke, diretor de futebol do Arsenal, vai contar um pouquinho das causas, um pouquinho das explicações deste sucesso que é a Premier League e, é claro, o Edu Gaspar, que é coordenador de seleções da CBF, vai falar um pouquinho do caso da Confederação Brasileira de Futebol, também naquilo que tange a seleção brasileira. Verdade, lembrando que o David Dean atuou como vice-presidente do Arsenal em 83 e 2007. Então, é um nome também conhecido, não só de criar a liga inglesa, mas também do clube, dos clubes ingleses e também mundial. E muita gente, às vezes, acha, pode achar, ah, porque gerir um clube de futebol é muito fácil, é muito tranquilo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente vê, ah, o gerente não faz nada, não é bem assim. Pelo menos hoje não, né? Hoje não é mais assim. No alto nível, no nível profissional que futebol demanda, hoje em dia não é mais assim, e muitos profissionais do futebol, a gente viu mais cedo aqui o caso, por exemplo, do Juliano Belletti, que hoje é dirigente do Curitiba e com muito sucesso, presenciando as palestras, indo aos eventos para acompanhar, não só a parte tática, a parte do jogo, mas como também a parte de gestão. Não adianta nada um jogo bonito, times bem montados, se o público não vê, se o público não vai ao estádio, então é preciso gerir. clube de futebol, é preciso gerir torneios, gerir campeonatos, gerir ligas, e é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. E essa organização que é a segunda semana do futebol, vem para trazer aqui, que é o Somos Futebol, um evento de grande sucesso no ano anterior, conforme a gente destacou no início da transmissão, e agora volta com essa força toda e com essa mesa de debates. Agora se acompanha um pouquinho, dos 30 segundos, agora um pouquinho sobre como é, um clipezinho dos momentos marcantes do futebol brasileiro. E que momentos marcantes do futebol brasileiro, a gente vem vendo ali campeonatos, tri, tetra, seleção atual do Tite, já classificada para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Agora a gente, sim, começa, sim, a segunda mesa, gestão esportiva, novas ideias para gestão no esporte no Brasil. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos, espero que o almoço tenha sido proveitoso para todos vocês e que todos estejam satisfeitos. A gente pode agora recomeçar então o nosso dia. Sejam muito bem-vindos à segunda semana de Revolução do Futebol, um evento idealizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Eu gostaria muito de agradecer, em nome da CBF, a presença de todos os participantes aqui presentes. Esse é o segundo tempo dessa importante iniciativa, o que nos deixa muito felizes. Nessa edição, estamos reunindo em oito painéis, divididos em quatro dias de evento, 27 renomados palestrantes nacionais e internacionais, gerando mais de 40 horas de conteúdo inédito. O evento contará ainda com a transmissão ao vivo pelos canais da CBF TV no YouTube e Facebook, além de cobertura dos principais veículos de imprensa. Muito além de um simples evento, uma verdadeira troca de passes entre os profissionais que estão revolucionando o esporte ao redor do mundo. Enfim, uma importante jogada para um futebol maior e melhor, dentro e fora de campo, ainda mais competitivo e apaixonante. Afinal de contas, somos futebol. E futebol a gente joga assim, juntos. Queria pedir a todos para que vocês, por favor, silenciassem os seus celulares durante toda a sessão. Informamos também que disponibilizamos internet Wi-Fi livre na sala. Vejam então agora na tela a senha para acessá-la. E não esqueçam de acessar nossas redes sociais usando a nossa hashtag SomosFutebol. Lembrando também que todos os presentes têm uma alternativa de usar aqui, do lado de fora, logo na entrada aqui do nosso auditório, a gente tem os tradutores, como teremos palestras em inglês. Fiquem à vontade. Vamos dar uma olhada agora na nossa programação. Temos como rodar aí os palestrantes de hoje? Então a gente segue e a gente vai apresentando ao longo, então. Para começarmos a segunda sessão da Semana de Evolução do Futebol Brasileiro sobre gestão esportiva, convidamos agora ao palco ele que conquistou a Copa América em 2004 e a Copa das Confederações em 2005 pela seleção. Destacou-se em grandes clubes como Corinthians, Valência e Arsenal. E hoje é coordenador de seleções da CBF. Senhoras e senhores, por favor, Edu Gaspar. Alô, boa tarde. Grande prazer estar aqui. E depois da aula que nós tivemos no período da manhã, sem dúvida nenhuma, não vai ser uma tarefa fácil aqui para nós, mas acho que nós temos algo importante para apresentar. Bom, eu começo com um tema que eu gostaria de dividir, na verdade, para uma classe, que na verdade é a minha classe, classe dos ex-atletas, que quando eu assumi um cargo no Corinthians gerente de futebol, isso era um tema que me incomodava um pouquinho. assim que eu encerrei a carreira de jogador, eu percebi que eu tinha uma formação acadêmica muito pequena, e sem dúvida nenhuma, um cargo de gestor, um cargo de gerente, diretor executivo, necessitava algo importante na questão de formação. Eu venho de uma família acadêmica, meu pai formado em música, meu irmão em filosofia, imagina só, o irmão filósofo e o outro irmão de jogador de futebol, a conversa em casa fica um pouquinho estranha, mas perguntei para ele, na época eu falei para ele, G, eu sinto às vezes um certo incômodo de apresentar alguma coisa e falar sobre gestão e não ter uma formação. Ele falou, Edu, vai buscar, cara, vai atrás. Porque o lado prático que você tem, de Europa, de Corinthians, o expertise que você pegou ao longo do tempo, vai atrás para tentar equilibrar o seu lado acadêmico. Então, existem formas. Então, eu começo, na verdade, passando esse recado para os ex-atletas, os atletas estão aqui, que existem realmente formas de buscar melhorias e etc., para que a gente possa dar cada vez mais conteúdo às equipes que nós sempre estamos aí cuidando. Rapidinho, uma passagem como atleta, porque fiz questão de colocar isso porque muita gente também não me conhece, estive passado pelo Corinthians, Arsenal, Seleção Brasileira e Valência, esses são os títulos que eu conquistei na época em que eu fui atleta. Época de gestor no Corinthians, comecei em 2011 já com a felicidade de conquistar títulos importantes, que me ajudou bastante na autoconfiança, na autoestima, de começar uma nova carreira, de dar o passo à frente de uma nova carreira. E qual é o meu objetivo aqui para vocês? Na verdade, o meu objetivo é transmitir os conceitos do cargo. Eu vou tentar entrar numa parte bastante prática, bastante de dia a dia, de tomada de decisões, assuntos importantes que são abordados no nosso dia a dia e com cuidado. Ainda não sou nenhum experto na coordenação técnica da Seleção Brasileira, estou apenas dez meses, tenho pouco ainda ou muito que aprender e tive pouca experiência. Então, vou tentar fazer um comparativo sempre que possível, com o meu lado de gerente de futebol do Corinthians, que me deu uma certa bagagem, e agora com os novos desafios que nos apresentam e as novas tomadas de decisão que são feitas no nosso dia a dia. Eu começo com uma frase que, quando eu falei para o Tite, ele se surpreendeu. E as pessoas perguntam, Edu, qual é a sua principal função? Qual é o seu principal objetivo que você tem no dia a dia? Qual é a sua principal tomada de decisão? Eu resumo com essa simples frase. Ele pensa no que é dele e eu penso no que é bom para ele. E é verdade. Na verdade, eu vivo pensando com a cabeça do treinador. Eu vivo tomando decisões com a cabeça do treinador. Muitas das decisões, sem dúvida nenhuma, como nós vamos passar e nós vamos discutir, sem dúvida nenhuma, eu preciso tomar as decisões, junto com o meu diretor estatutário, junto com o meu presidente, mas eu preciso sempre estar muito alinhado com o treinador. Então, eu venho logo na sequência e apresento o porquê eu tenho que estar pensando com a cabeça do treinador. Eu tenho dentro de um departamento de futebol, ou dentro da CBF hoje, vários outros departamentos que são importantíssimos no nosso dia a dia e que tem sim que estar integrado dentro do nosso processo. O clube de futebol, assim que eu cheguei no Corinthians como gerente, eu percebi que o Corinthians tinha uma certa vaidade, digamos assim, com o departamento de futebol. futebol, poucos dos departamentos tinham acesso ao departamento de futebol do Corinthians, tinham uma certa distância, mantinham uma certa distância entre as áreas, dificultando um pouco o relacionamento entre elas. E eu acredito que o inverso, eu acredito que eu preciso da equipe de marketing, eu só sei disso, eu preciso do departamento financeiro, eu preciso do pessoal de competições, eu preciso de jurídica, eu preciso de logística, eu preciso de tecnologia, ou seja, eu preciso de todos os departamentos envolvidos e muito próximo a mim, para a tomada de decisão. E por que eu falo com a cabeça do treinador inicialmente? Porque muitas dessas decisões aqui, ele não participa. O início das decisões que são tomadas dentro do departamento de futebol, obviamente ele não tem que participar. Ele não participa do planejamento estratégico financeiro, ele participa pouco da questão de logística, ele participa pouco, ou só o produto final do departamento de marketing, departamento de competições do Manuel Flores, que nos ajuda ao quanto os amistosos, a tomar conta da nossa seleção brasileira, como saímos daqui da sede. Então, eu faço o primeiro filtro, já pensando o que seria bom para ele. E quando eu falo ele, eu falo toda a comissão técnica, vocês sabem como o Tite é, como ele gosta de integrar, como ele gosta de falar. Então, todo esse filtro inicial é feito por mim. Muitos deles, acho que não precisam chegar até aqui. Mas alguns, sim, eu faço questão de chegar aqui, obviamente, com a ciência dele, para que nenhum tipo de decisão venha atrapalhar uma dinâmica de trabalho no nosso dia a dia, o que muito dificilmente existe quando nós estamos bem relacionados entre as áreas. Então, mais uma vez, esse trabalho de integração e estar pensando muito bem alinhado e saber o que é bom para o treinador é essencial para mim. E por que eu coloquei o presidente acima? Porque o presidente, eu considero uma parte muito parecida com a do treinador. Ele continua também não participando de um processo de iniciação aqui de qualquer tipo de decisão que nós tomamos. Ele também, muitas vezes, não participa da parte técnica, porque ele está acima da gente, ele está cuidando de uma questão muito grande, muito macro. Mas, muitas vezes, ou todas elas, é importante ele ter a ciência e estar sabendo das coisas que estão tudo acontecendo. O que eu faço aqui, junto com o presidente, que é uma questão que eu acho que eu aprendi ao longo do tempo, com os presidentes que eu participei e que eu acho que me trouxe um bom relacionamento, um dia a dia interessante, muitas das decisões com o presidente, eu não levo o produto pronto, a não ser que são as coisas mais básicas do dia a dia. Eu faço questão de levar o presidente às nossas reuniões e, muitas das vezes, eu gosto de compartilhar com o presidente a nossa decisão, integrando o presidente nas nossas decisões para que, em conjunto, tomamos uma decisão. Eu não quero levar o produto pronto, eu quero que ele se convença ou esteja convencido da decisão que nós estamos tomando. Ou seja, um exemplo prático, nós temos um amistoso agora na Austrália. E nós estamos com um objetivo diferente, talvez possa ter ampliado as nossas observações, etc., para o lado técnico. Só que aí o Tite estava com muita dúvida de como convocar, quem convocar, os atletas estão de férias nos seus times, atletas brasileiros, oportunidades de férias para os atletas, apareceu uma série de questões financeiras, porque nós temos parceiros envolvidos e tinha dúvida, tinha uma dúvida importante mesmo. Eu fiz questão, como o pessoal da Comissão Técnica está aqui sabe, fiz questão de pegar todos da parte técnica, levar a uma reunião com o presidente e expor a ele. Presidente, estamos com dúvida e queremos tomar uma decisão em conjunto com o senhor. Com essa decisão aqui, na primeira reunião, continuamos com dúvidas, para logo na sequência, no dia seguinte, nós mais uma vez sentamos com o presidente em conjunto, cada um colocando a sua ideia, cada um colocando o seu ponto de vista, o técnico, o físico, o financeiro, a estratégia e tomamos uma decisão, que daqui a pouco vocês vão saber, obviamente, pelo Tite. E já continuando nessa parte de gestão, eu sempre procurei alguém que tenha uma característica parecida com a nossa, de ex-atleta ou treinador, porque quando você lê ou você vai atrás de informações de gestão, ele é muito amplo, tem um mercado corporativo, cada um fala de uma forma. E eu comecei a perceber que dentro da forma corporativa e agora da parte técnica, exclusivamente falando desse senhor, que vocês conhecem bem, eu percebi que todos eles têm uma característica parecida, o que eu trago realmente para mim, e são coisas que ele falou em 2002, dentro de uma matéria, e ainda nós falamos muito disso, e acho que isso daqui, principalmente da parte técnica, que é difícil um gestor falar da parte técnica, normalmente os managers falam do dia a dia, de treino, de 4-4-2, 4-3-3, mas dificilmente alguém fala desse estilo de trabalho como que nós falamos no dia a dia. Então, a inovação. A inovação, temos que estar buscando sempre, criando coisas novas, projetos novos, independente da posição que você se encontra, tem que estar buscando fundamentos. Eu acredito que para você chegar a esse nível, e que para você trabalhar no meio do futebol, você tem que ter fundamentos. Quais são os fundamentos? Entender da parte técnica, entender da parte tática, discutir com o treinador, entender de dinâmica do dia a dia, isso é um fundamento importante. A expertise é o que nós estamos fazendo agora. Criar expertise, criar experiência, discutir, estudar, jogar, enfim, isso daí você cria uma expertise que te dá subsídios para que você possa estar no meio do futebol também. A imparcialidade. A imparcialidade não tem como a gente fugir dela. Nós estamos aqui tomando decisões constantemente. E muitas das decisões, elas têm que ser imparcial, 100% delas. Existem fatores, existem momentos nas nossas decisões que, delicados, eu vou dar um exemplo que teve uma época no Corinthians, o Júlio César, que era um goleiro da base, que saiu do Corinthians e foi para o Náutico, queridíssimo internamente, estava num momento difícil no nosso dia a dia por causa que o Cássio chegou, o Walter chegou, o Júlio começou a perder um pouco de espaço. Só que as reuniões feitas com o nosso presidente, com o nosso diretor estatutário, com todos os envolvidos da parte de diretiva, sempre pegavam o lado emocional. Poxa, mas o Júlio é muito legal, ele não dá trabalho, é um cara parceiro, é um cara que está sempre com a gente, é um cara que treina bem, é um cara que veio da base. E eu falava, mas só que ele está perdendo espaço. Não sei se vale a pena a gente renovar com ele, sendo que ele pode vir a ser o terceiro goleiro, a gente subir alguém da base, também me dói, porque é um cara que até hoje eu tenho um relacionamento com ele, é super querido. Só que a gente tem que pensar com essa imparcialidade. Temos que, na maioria das decisões, nós temos que ser imparcial, o que é uma característica importante do gestor. A solidez, eu tive uma aula de solidez com o Orson Wenger, e vou dar um exemplo para vocês, que eu tive uma vez jogando no Arsenal ainda, acho que o Gilberto até pode lembrar. O time vindo muito bem, eu jogando partidas importantes, a equipe vindo numa sequência muito boa de vitórias, e eu olho no dia antes do jogo, eu olho na parede e não vejo meu nome na lista. Eu vindo jogando, eu vindo o time jogando bem, e eu fiquei indignado que meu nome não estava na lista. Falei, o que será que eu fiz? Será que eu cheguei mal? O time está jogando bem? Eu estou me sentindo bem? Bom, a primeira coisa que o jogador faz, que eu fiz na época, bati na porta do Arsene e falei, Arsene, posso falar com você um minuto? Ele falou assim, obviamente que sim. Ele estava em uma reunião. Ele saiu da sala dele, foi para outra sala e me recebeu. Quando ele me recebeu, eu comecei a desabafar com ele. Pô, Arsene, eu estou bem, eu preciso jogar, eu preciso de minuto, tem a seleção brasileira, estou num momento muito bom, a equipe está num momento muito bom, nós estamos. E comecei a indagar um pouco o porquê eu não estava na lista. Ele, muito educadamente, falou assim, espera um minuto. É claro. Ele foi na sala dele e voltou com o livro. E no livro me mostrava quantos jogos eu tinha feito, me mostrou quantos minutos eu tinha jogado, me mostrou a minha queda física nos últimos minutos que eu estava tendo, a sequência de jogo que nós tínhamos para frente, mas tudo na classe. Chegou um momento que começou até a me dar um pouco de dor de estômago, porque eu fui indagar o cara, o cara me deu uma aula de simplicidade, de conteúdo e de solidez, que eu tentei indagar um pouquinho mais para não ficar sem graça, porque ficou chato para mim. Mas isso eu aprendi naquele dia. E ele falou para mim, Edu, saiba uma coisa, nem tudo que nós fazemos é por mal, porque nós temos uma sequência de jogo importante e talvez eu venha de precisar na frente. Falei, tá bom. Daí eu falei, Arseno, posso ir embora? Ele falou, não, você pode ir embora? Não, você deve, porque você tem um final de semana, eu não quero te ver aqui mais. Agora você pega, fica o final de semana com a sua família, vai curtir com eles, vai descansar, vai curtir seu filho. Falei, ainda para machucar mais, ainda se manda eu ir com a família ainda. Tá bom, tudo bem. Mas é uma característica importante de solidez. O cara tranquilo, o cara tomando a decisão, respaldado com argumentos, é importante. E aí as atribuições, eu coloquei algumas, obviamente, mas algumas que dá para discutir bem. Equipe multidisciplinar. Bom, dentro do nosso dia a dia, nós temos vários profissionais, várias áreas envolvidas, vários profissionais envolvidos, né? Uma equipe multidisciplinar, vários profissionais juntos, com características diferentes. Preparador físico, médico, enfermeiro, podólogo, treinador, auxiliar técnico, cada um com uma característica interessante, né? Que é, bom, aqui eu tenho quatro delas, na verdade, sei muito pouco de cada uma delas. Sei muito pouco da área da preparação física, sei muito pouco como discutir com o treinador de goleiro. O Kleber Xavier, auxiliar, e o Silvinho, que é o auxiliar que fica na Europa. Então, uma equipe multidisciplinar é composta por vários profissionais. E como liderar esses vários profissionais, né? Como unir todas essas informações, né? Como estar com ele todos os dias. Nada mais é o que organizar o nosso dia a dia, para que cada um, dentro da sua função, possa proporcionar ao treinador as informações pedidas para o treinador. E liderar. O que eu considero liderar? Dois assuntos que talvez eu possa abordar um pouquinho mais para frente, mas são duas palavras que eu levo para a minha vida, que eu aprendi no meu dia a dia. Liderar, para mim, significa, primeiro, ter conteúdo. Com conteúdo você consegue liderar. E segundo, para mim, é ter respeito. Com conteúdo e respeito, você lidera. Você não precisa entender 100%. Eu não vou falar que eu entendo de medicina. Mas eu entendo um pouco, para conversar com o médico, entender o processo, o que ele precisa levar ao treinador, quais são as informações do treinador, o que o preparador físico precisa, quais as responsabilidades do preparador físico. Isso eu sei. Mas não sei tanto como, por exemplo, o Fábio. Mas eu converso com ele com um certo conteúdo e com respeito, eu consigo liderar ele. Eu consigo conversar com ele. E aí, integrar as áreas é o que eu estava falando. Não tem como. Uma equipe multidisciplinar. Fazer todos funcionarem, todos se integrar juntos, é uma questão de dia a dia. É uma questão de estar presente. É uma questão de estar ao lado deles. Entender o processo, é o que eu estava falando. Realmente, entender o processo e a logística de informação interna, que eu chamo, é extremamente importante. Como que chega a informação ao treinador? O que o treinador precisa de informação? Quais são os detalhes que o treinador precisa? Então, é cuidar dessas áreas envolvidas, estando perto, estando no dia a dia, e cobrando caso necessário. E aqui está um exemplo nosso, que nós tivemos uma reunião, só uma pequena foto ilustrando. Definir planos estratégicos, metas e objetivo, que é um tema meio discutível, e ainda, principalmente no futebol, qual é a meta do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, do Fluminense? É óbvio que é ganhar sempre. Mas só que existe uma meta realista, existem algumas metas que não são tão realistas. E qual metas trabalhar? Eu prefiro trabalhar com o realista. Se eu sou um time que, com todo respeito, saiu da Série B, está na Série A, coloca como meta ser campeão brasileiro, é algo fora da realidade, para mim. Então, vamos passo a passo. Algo tangível. Então, os objetivos. Eu tenho um exemplo aqui, que isso daqui é a forma que eu traço algumas metas e a forma que eu coloco algumas questões internas. O amarelo aqui é o principal. Essa daqui é a 15, e essa daqui, amarelinha, é a 17. Então, através de cada data dessa que eu tenho, eu tenho um exercício que eu faço por trás dela. O que me norteia, para que eu possa tomar alguma decisão estratégica, para que eu possa ter uma meta, para que eu possa ter um objetivo, são essas datas aqui. Vou dar um exemplo. Mais prático. Se eu estou aqui, chegando no dia 28, do dia 28 para trás, eu começo a fazer um planejamento. Quando que é a convocação? O que nós vamos fazer? Que tipo de observação? Qual a nossa meta da observação? O que o TITI precisa? Qual o tipo de observação que o TITI vai precisar? Daqui dessa data. Para trás, eu começo a planejar. Eu começo a pensar. Eu começo a ser proativo. A proatividade é o que me atrai. E aí, analisar os relatórios e tomada de decisões táticas e estratégicas. Isso eu coloco mais para relacionamento. Eu preciso me relacionar muito bem com os clubes. Os clubes nos fornecem os atletas. E quanto melhor relacionado eu estou com os clubes, melhor eu posso estar junto aos clubes para que eles possam entregar os atletas da maneira que a gente espera. E aí nós criamos, junto com o Fábio, junto com toda a nossa equipe, nós criamos um relatório que, logo após que os atletas saem das suas convocações, os clubes já recebem um relatório de exatamente tudo o que aconteceu. Da parte física e da parte clínica. Então, qual é a importância disso aqui no dia a dia para os clubes? Quando o atleta fica nove dias com a seleção brasileira, volta ao seu clube e o clube não sabe exatamente o que foi feito dentro da seleção brasileira, é muito difícil que o clube venha tomar uma decisão nos próximos jogos. Eu tenho o jogo na sequência, mas será que ele está bem para jogar? Será que dá para ele jogar? Será que quantos minutos ele treinou? Qual a intensidade do treino que ele treinou? Então, com esse tipo de informação, eu facilito o clube a tomada de decisão para o jogo seguinte dele. Então, isso é o relacionamento que nós estamos criando com os clubes para que, como eu disse, cada vez melhor melhorar isso, porque eu preciso realmente dos clubes ao nosso lado, porque são os que nos fornecem os jogadores. E entre outros. Então, aqui eu falei um pouquinho de liderança, falei por integração, de plano estratégico, analisar os relatórios, que é o tipo de relacionamento, um pouquinho de cada, e, obviamente, que tem muitas outras atribuições, que, senão, a gente vai perder muito tempo. Isso daqui é um pouquinho teórico, cansa um pouquinho, porque aí eu vou entrar na área um pouquinho mais prática daqui a pouco, depois dessa frase. Essa frase, o primeiro dia que eu li, eu gravei, e sempre que eu posso, eu uso. O planejamento não é uma tentativa de pré-dizer o que vai acontecer. Ou seja, o planejamento não quer dizer o que vai acontecer lá na frente. O planejamento é vamos fazer agora. O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, como eu falei, sobre que trabalho e ações será necessário para hoje. Ou seja, vamos fazer o planejamento hoje para merecer um futuro. Ou seja, aquele planejamento que eu mostrei ali um pouco atrás, mostra que o produto final é um planejamento, e não a informação. É sempre o trabalho. Então, você planeja, você estuda, você pesquisa, você conversa, você se reúne. Talvez você possa fazer um planejamento bacana, como talvez possa ser aquele ali. Mas se você não operar ele, se você não trabalhar, não tem planejamento. Tem um planejamento, tem uma folha, mas não tem um planejamento. Então, o trabalho, que é o que nós estamos, creio eu, passando a todos, a forma que nós estamos trabalhando, como nós estamos trabalhando, sem dúvida nenhuma, é um ponto interessante desse. Então, nós pesquisamos, nós fazemos todos o planejamento possível, mas, no final, nós vamos executar com certeza absoluta. E aqui é uma ideia sobre o nosso planejamento estratégico também, que aquela folha que eu passei um pouco, eu considero um pouquinho mais macro, um pouquinho maior, que eu tenho que pensar um pouco mais ano, mais meses, e o treinador não tem como pensar anos e meses. O treinador, eu creio, que tem que pensar mais no seu próximo jogo, na sua próxima convocação, no seu próximo adversário, que ele pense um pouquinho mais micro. E nós, gestores, temos que, não tem jeito, temos que pensar com metas, estratégias e etc. Então, aqui foi criado também um microciclo, que eu acho que está sendo um diferencial para nós aqui. E eu vou explicar a forma, como está escrito ali, de trabalho que nós estamos fazendo nesse microciclo. Ou seja, foi criado vários estágios dentro da seleção brasileira em um período de trabalho em cada um desses. A pré-convocação. Ou seja, nós estamos num período de pré-convocação agora. Então, se eu estou num período de pré-convocação, eu tenho minhas atribuições. Não é porque eu só vou convocar dia 19, se lá em janeiro, fevereiro, eu não tinha muito... Não, eu estou num período de pré-convocação e cada um da nossa equipe tem uma responsabilidade. Qual a responsabilidade de cada um? Eu tenho minha responsabilidade, a parte física tem uma responsabilidade, o Fernando Lázaro tem a responsabilidade, o Kleber, o Tite e assim por diante. Todos eles com uma responsabilidade para quê? Para que o Tite possa fazer uma boa convocação. Então, inicialmente, eu tenho uma pré-convocação, todos eles com as suas responsabilidades. Começou a convocação, o Tite convocou, demos a ele todos os materiais possíveis para que ele possa convocar. Ele está seguro da convocação pelo trabalho da pré-convocação. convocou, a gente entra com outra análise. Então, esquece a pré, a pré já foi, já convocamos. Agora, nós estamos na pré-convocação, que é outras responsabilidades. Continua com outras responsabilidades. Ou seja, a sintonia fina. Eu pego os 23 convocados e mais 7 ou 8, que são pré-convocados, que a gente tem uma lista. desses daqui, a gente acompanha exatamente tudo. A gente sabe se o atleta está chegando com uma autoestima, com uma baixa estima, se ele jogou bem, se ele jogou mal, se ele fez gol, se ele foi substituído, se ele jogou muitos jogos, para que essa data aqui, o Tite tenha todas as informações também possíveis. ou seja, não sei se eu me fiz explicar bem. Pré-convocação. Todas as informações dos nossos 23 atletas e mais 7, caso aconteça alguma coisa. Por que isso? Dessa data da convocação até essa aqui, eu tenho mais 15 dias. Eu tenho uma pré-convocação e perante o regulamento, eu sou obrigado a convocar 15 dias antes para esse período aqui. Esse período de 15 dias é muito tempo para os atletas que nós estamos convocados. Então, a gente também entra com algumas responsabilidades, controle de lesões, montagem de material individual, como eu falei, autoestima, baixa estima, ou seja, tudo o que vocês possam imaginar para que o Tite entre nesse período 100% tranquilo de tudo o que aconteceu já planejando individualmente o que cada um dos atletas precisam para chegar aqui. Tem uns atletas que vão precisar treinar forte, tem outros que têm que treinar um pouco mais fraco, tem outros que precisam de um tratamento de fisioterapia, tem outros que precisam um pouco de banho gelado, não sei. Aí é uma estratégia criada pelo Fábio e pelos restantes da comissão técnica. Para esse período, a gente entra em novo período. E aí é treino e jogo. Aí já está na mão do Tite. Já pré-convocamos, já analisamos, e agora aqui, aí dentro. Aí é com o Tite, com a comissão técnica, fazer todo acompanhamento e logo dos adversários, protocolo de análise treino, banco de imagem, feedback, ou seja, aqui tem um mundo de informação para que ele possa treinar bem e jogar bem. Para quando acabar esse período, a gente é num período de pós-análise. Então, tudo o que aconteceu aqui, tudo o que aconteceu aqui, aqui e aqui, a gente está analisando melhorias de tudo o que nós precisamos, o que nós precisamos atacar, o que nós não atacamos, e discussões realmente, porque esse período é um período que, para nós, de reuniões, de comentários, de todas as áreas, que enriqueceu, está enriquecendo, na verdade, ainda esse planejamento. Eu estou, para dar um exemplo, bom, só para terminar esse slide, logo que acabou essa pós-análise, existe a gente volta para cá de novo. Então, por exemplo, acabou, reunimos, discutimos todas as condições, todas as melhorias, tudo o que nós fizemos, voltamos aqui para uma pré-convocação e continuou nosso plano de trabalho aqui, esse microcíclo que a gente chama. Com os exemplos de uma pós-análise, o que deu a pós-análise para nós? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando nós estávamos conversando, foi diagnosticado que os goleiros, por exemplo, quando o Tafarel, no caso, ia fazer análise dos goleiros nos jogos, foi diagnosticado que os goleiros pegavam muito pouco na bola em alguns jogos, três, quatro ações, cinco, seis ações, sete ações, e o Tafarel, quando vinha falar com a gente, não vinha com material rico de informação, não era o que nós esperávamos. E aí nós criamos um plano estratégico também, ali de novo, e falamos, Tafarel, ao invés de você ver o jogo, você vai ver o treino e o jogo. Então, você vai um dia antes no clube, pede autorização ao clube, ver o treino, porque o treinador de goleiro consegue diagnosticar a parte técnica, como que o goleiro está indo, se ele está bem, se ele está mal, qual o nível do treino que ele está tendo, porque os goleiros treinam muito, e depois vai para o jogo. Aí ele volta agora realmente com um informativo muito mais rico para o Tite. Logo depois, esse case criado, que foi super interessante, os atletas, quando vêm da China, quando são convocados da China, uma semana antes, eles param e vêm para o Brasil. eles ficam uma semana sem treino antes de entrar no nosso período de convocação. Então, nós falamos, poxa, como que nós podemos, no alto nível que a gente espera, o cara desempenhar um bom papel, ficar uma semana parado para começar os trabalhos com o Tite? Está errado. É humanamente impossível o cara estar em um bom nível para uma semana para depois treinar no nível que é exigido pela comissão técnica. criamos também aqui em sistema de discussão o Fábio e o Cléber Xavier, pegam os atletas que vão para a China e vão dar treino. Nós já fomos no Corinthians, já fomos no São Paulo, já fomos no Fluminense. Então, os atletas chegam, treinam fisicamente e taticamente. E um exemplo, Brasil-Argentina, não sei nem se o Tite falou, mas Brasil-Argentina foi treinado quando o Paulinho e o Renato trocaram de lado, isso foi treinado no Fluminense e deu a resposta no Brasil-Argentina que quem assistiu o jogo viu que o Paulinho e o Renato Augusto mudou de posição e deu a segurança para o Tite na hora do momento estratégico, é agora e deixou muito melhor preparado. Faço uma analogia aqui sobre clube e seleção que eu acho que seria interessante, até porque eu falei que eu não tenho tanta expertise de seleção, as coisas estão sendo criadas ainda. E aqui eu vou entrar no lado mais técnico, que eu mostrei para o Tite e o Tite gostou, então me deu segurança para falar. Aqui, aqui é o grupo que nós temos do Corinthians, que nós somos campeões brasileiros antes de chegar à seleção brasileira e foi discutido quando o Tite voltou, foi feita uma reunião em casa e eu falei para ele assim, Tite, qual o sistema que você gostaria de jogar? O que você acha interessante? Daí ele me indagou, ele falou assim, mas por que, Edu? Eu falei, sabe por que, Tite? Porque depende do sistema de jogo que você quer jogar, eu não tenho um elenco para o seu sistema. Se você domina um 4-2-3-1 e eu não tenho a característica individual para jogar o 4-2-3-1, eu tenho que remontar o meu elenco. Se ele fala assim, Edu, eu quero jogar o 4-4-1, ou 4-1-4-1, desculpa, a gente discute individualmente a característica do 4-1-4-1 do Tite, em cima da linha de 4, o que ele espera do primeiro volante, da outra linha de 4, do outro, em cima das características individuales deles, a gente coloca o nosso elenco e vê se nós temos. Porque no Brasil, a gente trabalha dentro de uma realidade inerente, ou seja, nós precisamos dar resposta a curto prazo, principalmente os treinadores. E para os treinadores dar resposta a curto prazo, ele precisa ter um grupo já equilibrado em cima do sistema que o treinador pensa em fazer. Então, se o treinador pensa em 4-2-3-1, porque ele domina o 4-2-3-1, porque ele sabe aplicar o 4-2-3-1 e você não tem um elenco, então você tem um elenco para 4-1-4-1. Só que o treinador, aí que está o negócio, o treinador não sabe aplicar o 4-1-4-1, porque você ver um sistema é uma coisa. Agora, você aplicar o sistema no seu dia a dia de trabalho é outra coisa. Então, a importância dos treinadores está sempre muito atualizado quanto a todos os sistemas e saber aplicar todos os sistemas, saber treinar todos os sistemas. Como que eu treino uma linha de 4 no 4-1-4-1? Qual o movimento deles? Qual o movimento do meu primeiro volante? Ele tem que sair mais? Tem que sair menos? No 4-2-3-1, qual é o posicionamento dos meus dois volantes? Qual é a característica deles? Em cima da característica deles, eu posso fazer o meu planejamento. Então, aqui fica uma discussão muito bacana que eu tinha e tenho ainda com o Tite e que é aí que eu coloco a diferença na seleção diferente. Ele falou eu gosto do 4-1-4-1. Pô, legal. Então, você vai e convoca. Então, dentro das suas características dos atletas que ele gostaria, gosto de uma linha de 4 um pouco mais rígida, primeiro volante com um pouco mais força com saída de bola, um flutuador, um cara de um 9 com característica X, ele convoca, é diferente, mas o que deu a ele a segurança de fazer o 4-1-4-1 foi o know-how do clube. Foi ele aprender no clube ou estudar no clube para chegar na seleção brasileira e ele está dominado um sistema de jogo. obviamente que nós temos outro, o Tite discute outros sistemas, mas estou dando um exemplo aqui da importância do domínio do sistema e entender as características de cada atleta para o sistema. Deu para entender, não? Deu, não é? Puta vida, acho que eu compliquei, mas está bom. Aí, fazendo essa analogia, o Tite, em cima do sistema dele, buscava um flutuador, até ele citou aqui, olha, preciso de um cara que flutua, preciso de um cara que flutua, preciso de um cara que flutua, o Filipe flutua como ninguém, só que ele flutua do lado do Liverpool, ele flutua do lado direito, com a gente direito e no Liverpool esquerdo. E aí, o que aconteceu? O Tite, como gosta de, em cima das características, colocar o cara do clube dentro da seleção brasileira, o único que saiu um pouquinho da ideia dele, não de flutuação e de posição, foi o Filipe Coutinho. O restante, todos os atletas em cima da característica dele e da ideia de jogo dele, ele coloca cada um no seu lugar, como foi citado aqui hoje a importância de pegar os atletas e colocar no seu devido lugar, mas não saiu da característica do Filipe, talvez mudou um pouco, um pouco, um lado. E aí, nossa rotina de trabalho, isso até hoje, isso daí é atualizado, o Vini me ajudou a fazer também, que eu crio uma agenda mensal para que imprensa, qualquer pessoa que me pergunte, o presidente, queira saber o que nós estamos fazendo, estou sempre atualizada, tudo o que nós fazemos, as horas de dados, partidas, que a gente observa, viagens, ou seja, o envolvimento e a importância de todos os profissionais que nós temos envolvidos para ter um resultado como esse aqui. Nós somos hoje o topo do ranking, depois de muitas horas de trabalho, dedicação, nada caiu realmente do céu e vocês sabem bem que vocês estão acompanhando. A primeira seleção classificada para a Copa do Mundo, 60% do médio de posse de bola, 2,6 partidas, ou seja, estamos felizes realmente, estamos orgulhosos realmente, mas só a nossa dedicação, não estou vendendo aqui nada de diferente que vocês sabem, mas a nossa dedicação em cima da responsabilidade que nós temos na seleção brasileira, nós estamos, acho que fazendo e fazendo da forma que deve ser feita. E onde estamos hoje? Depois de todo o planejamento, tudo o que nós fizemos, onde nós nos encontramos hoje? Hoje nós estamos com o objetivo alcançado. Um objetivo que talvez eu não estaria discutindo hoje, a gente estaria discutindo ainda o nosso planejamento lá atrás, mas só que me apareceu uma situação diferente, mas só que eu preciso ainda manter a manutenção do meu dia a dia, o meu planejamento lá de trás, e eu tenho uma nova estratégia. Apareceu talvez uma nova estratégia para mim, mas só que eu não posso fugir da minha responsabilidade do amistoso. Eu tenho quatro amistosos, eu tenho jogos da eliminatória, seleção brasileira, não é porque está classificada que nós vamos mudar o nosso estilo de jogo, as nossas responsabilidades, só que me apareceu uma nova estratégia. E qual que seria a nova estratégia? É, a Copa do Mundo. Conseguimos. Estamos orgulhosos disso. Então, isso faz parte do nosso planejamento estratégico. E dentro do nosso planejamento estratégico, que entrou a Copa do Mundo, entrou um novo projeto. Entrou uma nova ideia, a inovação, que eu citei lá atrás. Então, qual o nosso novo projeto? Cadê o Fernando Lázaro? Está aí? Ideia do Fernando Lázaro. Isso que é a importância também de ter grandes profissionais dentro da área. O Fernando Lázaro, depois da nossa conquista, que abriu nova perspectiva, vamos falar sobre Copa do Mundo, vem um novo projeto de avaliações. Então, o que acontece? Nós continuamos avaliando nossos atletas, como nós sempre avaliamos. Nós temos nossas responsabilidades. Eu tenho a nossa parceria, e já estou divulgando aqui, que nós vamos tentar dar sequência a isso, porque isso é novo. O Fernando falou, montamos esse projeto 20 dias, 15 dias atrás. E apareceu esse novo projeto, que é seguir os países. Até então, não tinha como seguir muito todos os países europeus, todos os países que nós possamos jogar contra eles. A gente seguia os sul-americanos porque a gente pensava em curto prazo. Vamos jogar contra a Argentina, segue a Argentina. Vamos jogar contra o Uruguai. Segue o Uruguai. Só que agora abriu uma perspectiva diferente de Copa do Mundo. Então, um projeto diferente. Aí a ideia é integrar os clubes dentro desse processo nosso. Porque, para eu avaliar todos esses países, no nível da informação que a gente busca, eu precisava ter um efetivo gigante. Já vi. Gigante. Então, qual foi a ideia do Fernando? Vamos integrar, como os clubes têm grandes profissionais vinculados às suas áreas de análise, nós pensamos em dar a cada um dos clubes que tenha possibilidade e disponibilidade um país para que seja acompanhado. Cada país desse será seguido por um clube, um profissional de um clube, caso autorizado, e, possivelmente, esse profissional que está avaliando, caso venha a fazer um bom trabalho e criar uma dinâmica legal, pode vir a ser convocado pela seleção brasileira para estar conosco dentro do Mundial. Ou seja, estou conseguindo fazer uma análise com os clubes, que eles vão passar relatório, estou fazendo uma integração seleção brasileira e clube, estou motivando o profissional para que, se ele faça um bom trabalho aqui ou seja lá onde for, ele estar conosco também em uma Copa do Mundo. Você imagina a motivação deles. E por que não tenho como contratar essa quantidade de gente para fazer todo esse tipo de trabalho? Então, esse é um novo projeto que nos apareceu. E aí, ilustra um pouquinho o que eles irão fazer. Por exemplo, eles têm que ir para o Marrocos. Por exemplo, ele vai. Vai ter que seguir, não tem jeito, porque lá eu vou ter também muitos atletas envolvidos e não só as seleções. Então, eu queria ilustrar a vocês que, além das seleções, tem os atletas das seleções. individualmente falando, características, todas as informações possíveis. Vou passar rápido para refletir, já estou terminando. Assumir responsabilidade, não tem jeito. Estar em um grande clube, estar em uma seleção brasileira, estar à frente, requer uma responsabilidade e assumi-las. É pressão, é difícil, as pessoas te contestam, você é sempre colocado nessa situação, por exemplo, que eu não domino, mas é uma responsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade e não ter medo da minha responsabilidade. Estar à frente de um Corinthians, de um Flamengo, de um Palmeiras, como eu estava falando, requer assumir responsabilidades e é boa, e é muito boa. Informações, busca constante informações. Como eu falei lá atrás na minha formação, não tive uma formação grande, de formação acadêmica, mas eu tenho como buscar informações. Um, pô, vou ler tecnologia, eu vou querer entender de outras áreas, falar sobre, não sei, marketing, como o Belete falou hoje para mim, pô, estou em uma área de, porra, que show, cara. Vai pegar expertise, vai pegar experiência, liderar, como eu falei, a liderar para mim duas palavras que podem gravar que eu levo para a minha vida. Conteúdo e respeito. Conseguimos liderar dessa forma. Dominar comunicação. Eu acho que nós temos um cara que domina muito bem que é o Tite. Como falar, como interagir, como passar a mensagem que ele quer, eu acho que é imprescindível e, para mim, um dos pilares dos treinadores. Os treinadores, os treinadores de futebol, os gestores, mas principalmente os treinadores, precisa se comunicar muito bem. Isso, para mim, é um diferencial que pode ser seguido. E ser proativo. Ser proativo é o que eu estava falando. Você tem que ir realmente para cima, você tem que buscar coisas, você tem que fazer projetos, você tem que ir atrás de tecnologia, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ajudar os clubes, ser proativo e não reativo. O exemplo, eu vou dar rapidamente. Aqui, como eu falei para vocês no começo, eu tinha a principal, nós temos a seleção sub-17 e nós temos a seleção sub-15, já planejado para até o final do ano. Tudo que a gente possa imaginar aqui já está sendo discutido. Só que aqui eu tenho um problema. Eu não tenho calendário para sub-20. Eu só tenho uma data oficial para 2020, aqui, janeiro de 2019, a seleção brasileira. Sub-20, só tem uma data oficial, que vai ser esse aqui, sul-americano sub-19. O que eu tenho que fazer com isso? Ser proativo. Eu preciso criar algo para a seleção. Eu preciso entender do treinador, do Amadeu no caso, o que ele precisa para estar bem nessa época. Contra quem jogar? Quantas vezes treinar? Que seleção convocar? Qual é a forma que nós vamos convocar? Como nós vamos observar? Só que eu preciso ser proativo. Porque, se eu ficar aqui esperando alguém me trazer algo, eu vou ter problema aqui e aqui muito mais. Um pequeno exemplo. E aí as pessoas sempre falam assim, pô, aqui eu vou viajar um pouquinho. Aqui as pessoas sempre falam assim, pô, Edu, mas legal, apresentou, falou, mas o que você é? Eu sou a crença. Vamos lá. A minha crença, eu acredito que nós que estamos à frente do futebol, que trabalhamos com o futebol, temos algo a passar. Nas nossas decisões, a gente está passando algo. O ganhar, o perder, o empatar. Eu acho que o futebol é um pilar da sociedade e influencia, sim, a vida das pessoas. A minha decisão, a do Tite, no caso, dos atletas, qualquer tipo de comportamento é o suficiente para influenciar a sociedade. Quantas vezes a gente sabe que a gente sai do estádio, vai para casa conversar com o pai, com a mãe, falar quem se comportou bem, quem se comportou mal, uma briga, o porquê da briga, quem é que influenciou a briga, quem é que mandou uma mensagem legal, como falamos do Rodrigo, com a responsabilidade. A responsabilidade de passar uma mensagem de ser correto, uma mensalidade de ser sereno, responsável, comprometido, justo. A gente consegue passar essa mensagem para a sociedade, eu acredito. Imagine que todos nós que trabalhamos no futebol, que somos, temos um microfone, temos a possibilidade de passar algo, eu acho que é extremamente importante e que cabe uma reflexão, sim. Cabe uma reflexão que eu vou mostrar para vocês. que no final, a minha mensagem que eu sempre tento falar com os atletas e sempre com quem trabalha no meio de futebol, eu falo, existe forma de ganhar, existe forma de perder, existe forma de empatar. Não é porque eu perdi que eu estou mandando uma mensagem para o meu torcedor ou para quem me segue. Ruim. Eu posso perder mandando uma baita mensagem. Eu posso empatar ganhando uma baita mensagem. E eu posso ganhar e mandar uma mensagem ruim. Mas eu não quero. A minha crença, a minha filosofia de vida, de educação que vem dos meus pais, que sempre me falava, me cobrava, filhos, tem que ser educado, filhos, tem que ser humilde, porque quando vem uma criança, você precisa falar porque influencia. O menino vai sair da sua casa, vai sair da foto que tirou com você, vai sair feliz. Então, vim criado com os meus pais em cima disso. e depois que eu entrei no futebol, efetivamente, eu acredito ainda mais por isso aqui. A seleção da Irlanda, baixa só um pouquinho, a seleção da Irlanda foi desclassificada da Eurocopa. Ela não está passando uma mensagem, será de, uma mensagem bacana, uma mensagem bonita. Eles não estão orgulhosos, os torcedores. Eles não vão para casa contente. Perdeu. E qual o problema? Embora, seria previsível que ele não ganharia a Eurocopa? Sim. Mas a forma que você perdeu, a mensagem que você passa é diferente. Aqui tem uma que eu vivi e eu gostaria de passar. Isso eu vivi na minha pele. O Corinthians foi eliminado. Olha o Paulinho. Olha os atletas do Boca, como respeitaram a equipe do Corinthians. Olha o Fábio Santos. Será que aqui eles não estão passando alguma mensagem para o torcedor corintiano? Por mais que doeu para caramba a eliminação? Será que os atletas não passaram alguma coisa? Olha a forma respeituosa que os jogadores comemoraram a classificação dentro do Corinthians. Será que também eles não passaram algo? com esse invencível Carlos Bianchi contra ativos brasileiros em mata-matas. Os jogadores do Corinthians ainda reunidos... Olha o Riquelme, que é um cara polêmico muitas vezes. Olha o que ele vai fazer daqui a pouquinho. Isso eu vivi e eu estava lá. Estou falando porque eles passaram alguma coisa para nós, os atletas. nós perdemos. Doeu para caramba na nossa pele perder. Não queria ter perdido tudo o que nós fizemos. Todo o planejamento, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós gastamos. Não está entendendo muito, não. O Corinthians não passou, não. O que o outro passou foi ter me empatado por um a um. Essa é a maior demonstração de fidelidade de uma torcida. Assim se deve torcer. Isso é fidelidade, isso é amor ao time. Olha o Riquelme. Onde ele foi. Foi cumprimentar os atletas do Corinthians. Reconhecendo e dividindo um pouquinho da dor. Você acha que o Tite estava feliz? Olha aqui. Os atletas reconhecendo, se abraçando. Não querendo brigar com os jogadores do Boca, não querendo reclamar com o juiz, não querendo ir lá bater no juiz, não querendo encontrar nada. Olha como ele está. quem conhece sabe como ele está. Sabe o quanto ele é competitivo. Como ele está pisando firme. Será que se ele não vá na arbitragem ao qual ele olhou feio, ele não estaria passando para o torcedor brasileiro, não estaria uma reflexão contrária? Né? E não quero levar para o lado emotivo, não. Esse é o último vídeo. É um fato. Nós estamos inseridos dentro da sociedade. Nós podemos influenciar ações, nós podemos influenciar coisas importantes, passar mensagem importante para alguém. Olha que legal, brincando com a criança, passando uma mensagem legal. E isso não é marketing, hein? O rato sabe bem que o marketing não brinca com essas coisas. Isso aqui, para fazer uma ação dessa, você precisa envolver o presidente do clube, precisa envolver os atletas, dirigentes, marketing, competições, para fazer algo como isso daqui. Então, a minha crença ficou aí. um pegando o adversário do outro, passando uma mensagem de, pô, eu quero ganhar de você, cara, mas eu posso mandar uma mensagem legal. Então, que vocês não levem essa situação para o lado emotivo, mas leve para o lado de reflexão um pouquinho, porque nós podemos sim passar alguma coisa, né? E é isso. Gente, não tem jeito. Para mim, eu acredito bastante e que todos ficam com uma reflexão que o futebol é sim uma pilar da sociedade, influencia sim diretamente a vida das pessoas. Então, desculpa o tempo, mas agradeço a paciência de todos e muito obrigado. Muito bom, Edu, muito obrigada. Senhoras e senhores, iremos receber agora ele que foi CEO da Pan American Sports, vice-presidente de produtos da Major League Soccer e que desde 2014 é responsável pelas transferências, contratos e planejamento de elenco e hoje é diretor de futebol do Arsenal. Senhoras e senhores, vamos receber Mr. Richard Law. Boa tarde, todos. Eu vou fazer isso em inglês porque eu não quero ofender ninguém com o meu portuguel, que eu falo perfeitamente. Meu nome é Richard Law e eu trabalho para o clube Arsenal de futebol. De uma nota pessoal, é um prazer especial estar em volta no Brasil. Este é um país maravilhoso. Minha família e eu passei cinco anos aqui, onde eu trabalhei como parte de uma investição em futebol brasileiro. como parte desse investimento. é um memória que nós sempre teremos, como os muitos amigos que fizemos aqui. Eu especialmente gostaria de agradecer a Edu pela invitação de estar aqui. Sua classe, sua elegância como jogador e como pessoa são sempre lembrados no Arsenal. Eu também quero reconhecer outro campeão Arsenal que está aqui conosco hoje, Gilberto Silva. Gilberto, thank you for coming and thank him very much for being here. Thank you in advance for your attention. There's a saying in Spanish that if a presentation es bueno y es breve es dos veces bueno. So I hope you agree when I finish. What I've chosen to speak about are the models of management of football operations. That's football operations. The perspectives I want to talk about are exclusively from the Premier League but I will mention some trends that I see happening in Europe. So, what model works? The single message I want to leave today is there is no single model of football management in the Premier League. There's no consistency. since the creation of the Premier League in 1992. Nada muito consistente desde a sua criação em 1992. O tamanho e a complexidade dessas operações de futebol The operational models that have evolved and today basically there are three I want to present and discuss them briefly today. You have a model called the director of football which will be very familiar to you. You'll have a model called the committee which will be less familiar to you. And then there's a new model that's developing that I would call the executive director. And for a brief slide or two I'd like to talk about the outlier model which is one that we used to have at Arsenal Football Club and we maintained to some extent. So, today just like in 1862 when Knott's County created the first football team in the UK someone had to manage these basic functions. So, you had somebody had to go and find players so you had a recruitment and scouting somebody had to register them so you had player contracts and you had to get them in and get them out somebody had to take care of them on a medical team and a strength and conditioning somebody had to get them to the next match and somebody had to coach them. that hasn't changed but what has changed is the world and so today when we talk about football management we're talking about this as you can see there's a lot more circles and the complexity and the complexity of the jobs changing so in addition to logistics medical teams strength and conditioning we now have a new area that we call team performance and this is very important in terms of the team psychology are the players up why are they up looking at players as individuals as opposed to a collective the communication element for football teams has dramatically changed and it's changing every day the whole notion of social media and the impact that it has is something that we can't get our hands around in the UK and certainly not at Arsenal all we know it's happening it's getting bigger and we've got to get our hands around it so for example in terms of the complexity if I look at strength and conditioning here even as recently as 10 years ago a holding midfielder a volante was physically prepared pretty much the same way as a forward even though the forward requires many high intensity sprints and if you're going to play holding midfield you've got to have the stamina to run 12 or 13 kilometers per match the difference is 10 years later is that every player in every position has a specific physical training regimen that's a massive shift when we look at team logistics here team logistics is leasing of aircraft buses hotels we even have to have immigration specialists so in the last five years in this little area here called technology we've seen an explosion every arsenal player every day in training has a GPS unit between his shoulders and this measures their every movement on the pitch we can even tell when a player falls down and one hour after training the manager will have the training report on their performance that day in training how far they ran how fast they ran which direction they ran and so this comprehensive information is the result of new technology another example of the application of technology at a smaller level is that every parent of an arsenal academy player they will have an app on their smartphone and they can go into that app and find out when their child has training which team and who are the coaches and who are the physios so how is all of this process and data and organization managed frankly there's no single answer so the following slides are just my external observations about how arsenal which I know pretty well and its competitors work in the premier league the descriptions may be wrong and I apologize in advance I was able to get help from and collaboration from many of my colleagues in the premier league but not all so the first model is what I would call the director of football and this is a fairly standard model except it's applied at man city but with a twist in my opinion man city has a strategic objective of building the man city brand and when you combine two premier league titles in the last five years manchester city's performance this group has created a platform for success on a global level so that's this group so they now have a global technical director which helps all the clubs in the city football operations as well as a director of football at man city who's responsible for the football department at man city in manchester so they have investment in football clubs in the usa in australia uruguay japan which means that they're present in south america asia and europe in manchester the traditional director of football who has control over the entire football department is headed up by chiki berigstein and he has the advantage of having worked previously with the ceo of manchester city which is perron soriano now the next slide is a little different structure to managing the football department this is the one that i think predominates today in the premier league and it's what i call the committee so you'll still have a director of football or a director of football operations excuse me or a sporting director they will be they will be responsible for recruitment player contracts analytics transfer negotiations all of these things but they don't make decisions they make decisions in conjunction with this group here so they serve more as a administrator of information and they bring that information into this circle so from my point of view this this form of management has several strengths and an important weakness by having more opinions in the room on the most important decisions and the most important decisions are which players come in and which players go those are the most important you're likely to minimize the bias in order you've got more people giving their opinion on the decision however I think that there's a weakness in this model in the sense that you don't have a clear decision maker who makes the final decision I'm sure you've heard the joke that a camel is actually a horse designed by a committee so one committee member wanted long legs because he wanted a horse that ran fast another committee member wanted physical endurance so they made a hump so they could store water and they could run forever another committee member wanted a tall horse etc 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 and what you end up with is a horse that's really a camel so I'm not particularly in favor of this committee approach simply because someone at some point has to make a decision and then finally the third model is the executive director model and this is new I've seen this model in German football and it's the concept of co-CEOs and this is what Southampton uses today and perhaps it's not an accident that the ownership of Southampton football club is German but what you'll have is a CEO of the commercial operations finance marketing ticketing sponsorships stadium operations and then you'll have another CEO will have a title of executive director of football and this individual is head of player development technical director and the first team manager so all of these functions report into this CEO these functions report into this CEO and they both report into the chairman now obviously the two CEOs can't work independently of each other they have to work together so the chairman this person here has to be very careful about who is selected for these positions can they work together are they team players do they know and value and respect each other these are very important questions and if the CEO I'm sorry if the chairman doesn't get that balance right this doesn't work so I'd like to talk briefly perhaps about the most successful management model in football certainly over the last 25 years 27 years this is what I would call the outlier model and it's important to note that this model doesn't exist anymore when this guy here stepped down in 2013 Sir Alex Ferguson along with this guy David Gill an era passed in English football so today neither Arsenal nor Manchester United use this model but I think briefly I'd like to look at the extraordinary success that that model achieved so in this model the manager has complete autonomy for football decisions but works very closely with an executive board member in the case of Manchester United the executive board member was David Gill and the manager was Alex Ferguson and in the case of Arsenal it's Arsene Wenger and by accident someone who will be presenting to us very shortly Mr. David Dean what I'd like to look at is what did this model achieve so at Manchester United what you had was unprecedented stability over a long period of time you had one manager heading the club for 27 years now I need to point out that everybody thinks that stability in the UK is greater than other places in the world this is not true if you take Arsene Wenger's 20 years out of the UK equation the average time of a manager at the front of a football club in the Premier League is less than two years so I want to point out the importance of stability so Arsene Wenger's current tenure is 20 seasons hopefully 21 starting in September the games that they've managed created enormous experience so Alex Ferguson for Manchester United coached managed 1500 games and Arsene currently is on 1168 as of last week so with Sunday and our win over Manchester United sorry about that that would be 1169 the win rate for Alex Ferguson was 59.7% of all of his matches he won and Arsene currently is at 57.4 major titles this is unprecedented Manchester United won 13 Premier League titles five FA Cups and two Champions Leagues during his tenure Arsene Wenger has won three Premier Leagues and six FA Cups and we very much hope that you will be watching on television on the 27th of May when we play in the final against Chelsea and win excuse me a second the one key thing I'd like to point out in this model is how total control of the football department was the common element between the two managers and the other thing that's interesting is they sat on the board so they were non-voting members but they had a seat at the table so at Arsenal today this is what our organizational chart looks like and we have a unique management structure that reflects the character of the club and its senior management now our CEO here is Ivan Gazzidis and he's been actively involved in football starting with playing football at Oxford University then he spent 15 years at Major League Soccer where he first dealt with all the player contracts in Major League Soccer and then he became deputy commissioner before coming to Arsenal in 2009 if we come down here to the manager his responsibility is every operating area in football first team players but the logistics reports to him the first team coaches report to him strength conditioning medical team scouting analytics team psychology they all report to the manager the area that I manage is called football operations and football operations sits right here and my job is to help the CEO and the manager in conjunction with the contract team with squad planning contract negotiations negotiations with agents player transfers either into the club or out of the club and coordination with the Arsenal academy I work very closely with our chief financial officer our general counsel the lawyer for the club and with our club secretary in the contract team our biggest challenge is to make sure that all the contracts are done right and that we follow the rules set down by the FA and by FIFA so finally it should be no surprise that in Europe you also have a lot of different structures so clubs like Juventus Inter Milan FC Barcelona Valencia and the list goes on and on will have a traditional director of football who supervises most if not all the operating areas of the football department and the hiring and the firing of players and the hiring and the firing of the coach that's the traditional football model I was going to make this a trick question but I decided not to make trick question Real Madrid who we consider to be obviously one of the most successful football clubs in the world does not have today a director of football they've had one in the past but they don't have one today and I don't think they're going to hire one anytime soon what they've decided to do is that the club president combined with the club general manager and the operating areas of football will manage football instead of giving that responsibility to a single individual and then finally this is the trend that you should keep your eye on it's going to be the job of a football general manager or the executive director or the football CEO and where I see this happening is in Merkin Gladbach I see it in Roma you know that Monchi has left Seville and moved to Roma and part of his job now will be the football CEO at Roma Basel has this model Betis has this model I think you will see more of these models coming now this next slide doesn't have anything to do with my presentation okay but what I wanted to do and I was trying to find one slide that summed up just with numbers the enormous success that the Premier League has become since 1992 now these numbers come from the 2015-16 season we're still in the 16-17 season but the point is is that this idea of the Premier League when it was created and the way it was created and the way it's been managed by football managers by the directors of football by the club presidents and the boards have yielded this that nope hang on just a second that so this is last season and what I want to point out is 1.6 billion pounds was distributed just to the Premier League clubs in reais anybody what would that be in reais 6 billion yeah 6 billion yeah and of course this doesn't include ticketing and sponsorships and if you have revenues from Champions League or Europa League but that's not the important number the really important number is this number here the difference between number 20 and number one is less than 30 million which means the factor the differential between winning the league and being number 20 is less than 2 it's about 1.5 if you look at the revenues from La Liga the difference between being number 20 in La Liga and being number one in La Liga is 10 you make 10 times more money winning La Liga than you do becoming number 20 so the imbalance economically is massive ask ask the guy next to you but I think the number I'm most proud of the number I'm most proud of is this number here the capacity in stadiums today is at 96.3 percent almost 14 million people attended football matches last season now new stadiums are coming Tottenham will have a new stadium Chelsea will have a new stadium so new stadiums are coming online and of course the hope is that we can maintain this 96% capacity so thank you very much I now have a brief noticia publicitaria un poco de publicidad if I can do this I and I maybe got I they have let Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito obrigada. Senhoras e senhores, recebam agora o Mr. David Dien, por favor. Thank you. Thank you very much, Vanessa. Good afternoon, everybody. And it's a great honor for me to be here in Brazil. And I feel so comfortable in Brazil. I've been attending World Cups, believe it or not, since 1966. That was a famous occasion because England happened to win the World Cup that year. Sadly, we haven't won it since. But I must say the best World Cup that I have ever experienced in my life was here in Brazil in 2014. So congratulations to all of you. And it's a special pleasure to be here because I've got two of my sons, my adopted sons here, who played such a big part in Arsenal's success over the years. Edu, who I think was a one... Edu, how you have matured from being a great player to being a fantastic, a very mature administrator. Congratulations. Well done, Edu. And also today, I have to say, this guy, it was superb when you consider he had 98 caps for Brazil. Not a small player, 98 caps for Brazil. And I want to introduce you, please stand up, Gilberto Silva. What you may also not know, I hope you should know, is that both these guys have got a certain record they share together. They were both in the squad in 2003-04, playing for Arsenal, that went 49 games unbeaten. Two of the Invincibles. Well done, the Invincibles. But above all that, they are wonderful guys. And I have to tell you a little story. I'm going to embarrass him now. Gilberto, a couple of weeks ago, rang me up. He was in Moscow. He said, Mr. Dean, I'm coming to London. I'm arriving Thursday afternoon. Can we have a cup of tea? I said, how long are you staying? He said, over the weekend. I said, Gilberto, well, there's two big semifinals being played in London this weekend. Spurs are playing Chelsea, and Arsenal are playing Man City. Are you free? You can be my guest. You'll sit next to me in the Royal Box. I'd love you to come. He said, that's so kind. I'd love to attend. Then I said something else to him. I said, what are you doing tomorrow afternoon? He said, nothing. I said, well, would you like to accompany me? I'm going to a school. I spend most of my life, ladies and gentlemen, these days, going around to schools, academies, colleges, even prisons, giving talks, which I like to think are motivational, inspirational. I said, Gilberto, would you like to come with me? He said, straight away, I'd love to. Literally, Friday afternoon, he's on a train coming from Victoria Station to Red Hill in Surrey. He'd never been there in his life. I'd never been there before in my life. We went to a little secondary school, and Gilberto was there, came up with me, participated in a question and answer session. That school will never, ever forget that experience, having a World Cup winner there. Well done, Gilberto. And also to Edu, when he came over to Arsenal, it wasn't easy for him. Various problems happened, but he gave his best. He told a lovely story now with Arsene Wenger. I tell you, you've had some wonderful, wonderful players coming through Brazil, and we're lucky when we signed Gilberto with Edu and even Silvino, who I know is doing work now with the CBF. So today, I'm going to take you on a little journey, and much of that journey is my own personal journey. I'm going to be talking to you, and Dick mentioned it, how the Premier League was formed. The Premier League was formed in 1992. This year, it will be 25 years old. Now, always on occasions like this, I like to have a little market survey. So please put up your hands. Those of you who may follow, let's say, Arsenal here. Well, I know we've got Gilberto and Edu, or we've got a few Arsenal. OK, what about anybody following Manchester United? Anybody following Manchester United, or Chelsea, or Spurs, or Liverpool? OK, I only do that because I like to know where my friends are when the trouble starts. So I'm going to open up. Now, five clubs formed the Premier League. Five clubs formed the Premier League in 1992. They were Arsenal, Spurs, Liverpool, Everton, and Manchester United. And it was quite remarkable what we did. Because in those days, there were four divisions making up 92 professional clubs. What we were going to do was take the top division of 22 clubs and break away. It was astonishing. It had been like football had been going since 1886. And all of a sudden, after about 130 years or something, we're going to break away, rebrand ourselves, call ourselves the Premier League with a new legal entity, and start again. Well, it was quite revolutionary. But what you had to remember, in the 1980s, in England, football was in trouble. Big trouble. There was hooliganism. There was fighting in the grounds. Fighting outside of the grounds. Attendances were dropping like a stone. Women were not going to the games. Children were not going to the games. Mothers didn't want children to go. They were worried about their safety. Something had to change. Tragically, it actually changed for the worst. In 1989, 96 people lost their lives while watching a football match. And it was soon after that that the five clubs got in a room and said, football is going down the drain in England. We have to change it. And that's when we decided to form the Premier League. Well, let's just have a look. And I've got a few of these. And there was a DVD. There was a program shown on Sky Television five years ago to commemorate the 20th anniversary of the Premier League. This year, the Premier League is 25 years old. So what we're going to do, and I'll give some of these out later on. I've got a few extras here if you want to pick them up. I'm afraid it's in English, not in Portuguese. But you'll get the idea of it. So without, we're just going to show a little excerpt from this DVD. A Premier League, um dos maiores espetáculos esportivos mundiais. Berbertov! Oh, wonderful! Teta! It looks like it's going to be Everton's day in the Derby. He's going it alone at the moment. And why not? He's going it up and running in a Liverpool set. Tioti! Incredible! A stunning shot! Newcastle United have pulled on one of the greatest Premier League comebacks of all time. Really? Oh, wonderful! Look at the ball! England's top club. Faz 20 anos que a Premier League foi criada. 20 anos nos quais o Jogo da Inglaterra explodiu na cena internacional. Mas voou o mesmo. Do útero da Liga de Futebol, surgiu uma máquina de entretenimento que se tornou a inveja do mundo do futebol. A Premier League é o melhor campeonato da Europa. Os melhores jogadores. Cada jogo, o futebol, o futebol. A Premier League é, de forma de confortável, o produto mais watchable. Oh, ele está indo para um slalom run! Isso é incrível! A qualidade está lá em profundidade, e eu acho que há alguns lugares de futebol que são geralmente empregados de semana em semana. Há uma grande grandeza em torno da Premier League, que faz todo mundo querer ser parte disso. A Premier League se tornou uma coleção de tesouros e talentos de classe mundial, trazidos do Reino Unido e de todo o mundo. O Dennis Burkamp está em! E isso é brilhante! Agora, os melhores jogadores que estão em inglês estão em inglês e os melhores jogadores estão em inglês. Os melhores jogadores que estão em inglês estão em inglês. e os melhores jogadores que estão em inglês estão em inglês. E isso altera o mindset dos jogadores ingleses, dos suportadores ingleses e dos coaches ingleses. Cada jogador que vem à Inglaterra vai dizer que eles gostam de jogar em inglês por causa da atmosfera, a determinação, os fãs, a camaraderia. A Premier League é a mais emocionante língua do mundo. A Premier League é a mais emocionante língua do mundo. E se comparar com 20 anos atrás, quando estávamos lá atrás, isso é uma transformação incrível. O que é hoje é algo excepcional e, na verdade, um modelo para a resta da Europa. Eles gostariam de ter uma liga como essa. Uma história de sucesso, neste caso, que vai além de todas as expectativas. Bom, espero que você gostou disso. Bom, claro, é o que parece que agora, mas em 1980, como eu disse antes, o que nós queremos fazer? Tem uma liga dizendo, você não pode fazer um omelete sem quebrá-se. Bom, naquela época, nós brávamos muitos quebrá-se. Os cinco de nós que estavam na sala, naquela noite, que era uma reunião muito secreta, e nós não podíamos deixar a presença saber o que nós estávamos fazer. Nós estávamos fazer algo absolutamente revolucionário. Agora, nós temos sempre que ter uma visão. Bom, o que foi a visão? Vamos fazer um olhão. E eu digo isso para sempre que os kids da escola, seja o melhor que seja você pode. Bom, nós queremos ter a melhor liga. Nós queremos ter a melhor liga. Nós queremos ter a melhor liga do que a melhor liga do que nos Estados Unidos, que em ideais na Europa, naquela época, era o preeminante liga. Mais melhor que a melhor liga do que o fixo do que oinderimento do Brasil. Nós queremos ter a maior interesse. We knew if we had television behind us, we would be a commercial success. We could sell sponsorship on our shirts, naming rights on the stadium, perimeter advertising around. And we had to remember CSR, Corporate Social Responsibility. The 22 clubs were breaking away, leaving 70 clubs stranded. We had to make sure there was enough money coming across, trickling down to keep them alive. Let's have a quick review of last season. Good season last year, 1,026 goals were scored. An average of 2.7 goals per game. The ball's hitting the net, it's exciting. Average attendance of over 36,000. Stadium occupancy, as Dick mentioned, a magnificent 96.3% occupancy. That means virtually every stadium in the Premier League is full. Take Arsenal Stadium, close to my heart. 60,000 people, week in, week out, sold out with a wait list of another 60,000 people who can't get tickets. And last year, 50 homegrown players made their debuts and came through. We move on. Well, now it goes out to 229 territories around the world. It grossed last year centrally, coming into the Premier League, nearly 2 billion pounds. And of that, 280 million went out to the lower divisions and to charities. Well, this is a lovely graph. Everybody should aspire to this. This is where we started in 1992. Average attendance of only 20,000. Now we're up to nearly 37,000. And that's going to go up even more. Why? West Ham have built a new stadium and moved into the London Stadium. Spurs are building a new stadium of 61,000. Chelsea are building a new stadium of 60,000. Everton are going to move to a 55,000-seater stadium. And Liverpool are extending their stadium. So if I came back here to Rio in three years' time, that figure would probably be about 45,000. And that's a great... I always tell kids at school this. On January the 1st, every year, when you have your New Year's resolution, the first thing you should say, I'm going to do better than last year. And that's what virtually the Premier League have done year on year. We move on. Well, remember what I said in the 1980s? Women were not going to the Games. Today, 25%, one in four of the people going to Premier League games, are female. 40% are between the age of 18 to 34. 12% come from the black, minority, and ethnic communities. Football is a wonderful game. It's played in every country in the world. And to give you an example, in 2006, Arsenal broke a record. That night, we played in the Champions League against Hamburg. The 11 players on the field, each one came from a different country. There are 11 different passports. Now, Arsene Wenger always says, I don't look at the passport, I look at the talent. 12% of season ticket holders today are under 16. The youngsters are coming back. That's the future of the game. And last season, the Premier League introduced a scheme that no travelling fan will pay any more than £30 for watching their team play. So, if Manchester United were playing at West Ham or Arsenal, wherever, they wouldn't pay any more than £30 for their ticket. We move on. Well, with the explosion of television, look what it's done to the income over the last 10, 12 years. This season, the Premier League clubs collectively, all 20 clubs, will gross nearly £4.5 billion, not million, £4.5 billion euros. Huh, that's incredible. And can you see that red bar? That is television. That's what television brings to the party. The green bar is the commercial income, sponsorship, and the blue bar is marketing and matchday income. But it's television that provides the bulk of the money for the sport. Now, Carlos Pereira just mentioned to me, how did you do it? Well, I'll let you all into a little secret. Somewhere at home, I've got a scrappy piece of paper. And on it is written, founder members agreement. Because there were only five clubs and we had to convince the other 17 clubs to join us. And they said to us, is this all a trick? Is this a game? Are you guys going to run away with all the money? So we had to devise something that was fair. And it works like this. When all the television money comes in, immediately it's cut in half and divided equally amongst the current 20 members. The other half is divided in half itself. Half goes on merit, where you finish in the league, the league table. And the other half goes on appearances every time you're on television. And that has been written in stone for 25 years and never been attacked. And just to show how fair it is, Dick mentioned this, that the bottom club last year were Aston Villa. They got relegated with only 17 points. The top club, remarkably, outstandingly, fantastically for the Premier League, a dream, Cinderella story. Leicester City won it with 81 points. There was a 64-point gap between top and bottom. But Leicester City got 65%. Aston Villa got 65% of Leicester's money. We carry on. Let's have a look. Well, now the game has changed, dramatically changed. When I joined the Board of Arsenal in 1983, it was somebody like myself, a local businessman, investing in the club that I loved. Then it changed. It suddenly became millionaires investing in football clubs. Then it changed again. It became billionaires investing in football clubs. Then it changed again. It became countries, sovereign states, investing in football clubs. It's no secret. Manchester City is owned by an offshoot of the Abu Dhabi government. In France, Paris Saint-Germain is owned by an offshoot of the Qatari government. So we've come from over here, where we've had a local businessman investing in a football club, to over here, where we've got countries investing in football clubs. Well, football is a sport. We want to try and keep it as even as we can. It wouldn't be fun anymore if the guys have got the biggest wallets, the deepest pockets, just threw money at the game to buy the best players, buy the biggest salaries. It would be a procession. We want it to keep it as fair as we can. So the Premier League introduced a scheme called Financial Fair Play. And every club has to get their accounts audited. And it gets sent to the Premier League. No club can lose more than £105 million over three years. And if they do, they could get punished. In certain serious circumstances, they could get relegated, they could get points deducted, or they could get banned from using the transfer market. And another test is that no club now can spend more than £4 million a year over and above what they were spending in 2013. So if they were spending £50 million, the next year, £54 million, £58 million, £62 million. It's a mechanism to try to stop the excesses. We carry on. Let's look at the television. Let's look at the television. What about overseas? Well, it's now coming out of 1,2 billion viewers around the world. A Asia-Oceania, £346 milhões. A África Subsaeriana, £82 milhões. O Norte da África e Oriente Médio, £454 milhões. A América do Sul e Central, £61 milhões. A América do Norte e Caribe, £140 milhões. A NBC dos Estados Unidos, que tem os direitos do Premier League, ela cobre todos os jogos do Premier League no final de semana, ao vivo. Você pode mudar de canal e ver todos os jogos desde os Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre o futebol de base. Conforme eu mencionei, eu vou para as escolas. Eu peço desculpas que eu não tenho slide para isso. Mas uma semana eu estava em uma escola e tínhamos uma sessão de perguntas e respostas e um aluno me levantou a mão e disse, Sr. Dean, eu quero ser um jogador profissional. O que um técnico, o que um olheiro busca? Então eu coloquei esse gráfico. Eu falei, bom, a primeira coisa que um olheiro ou um técnico procura é a técnica. O que é a técnica? Bom, a técnica, o profissional diria, né, o drible. Se ele consegue controlar a bola, usa o pé inteiro, ele consegue passar bem driblando pelos cones, ele tem um ritmo. Ritmo, velocidade é muito importante no jogo moderno. Eles têm um bom equilíbrio, podem matar a bola no peito, podem cabacear. A técnica hoje é identificada no menino ou numa menina com oito anos de idade. Acreditem, se quiser, entre oito e doze anos de idade, um olheiro vai identificar um jovem menino ou menina que tenha boa técnica. Depois a questão física, precisam ser fortes, pois ao longo de um jogo vão correr durante, né, onze ou doze quilômetros. Então tem que ter uma boa força no seu corpo. Não precisam ser necessariamente altos. Talvez um dos melhores jogadores, o Messi, não é alto. Eu tive a sorte de assinar o contrato do Fabregasso, do Barcelona para o Arsenal. Não é muito alto, mas tem muita força. Conscientização, né, você tem que saber aonde seus colegas estão. Você não quer passar a bola para o adversário. Um dos maiores jogadores, com certeza, na Arsenal, um dos maiores jogadores do mundo, o Tierhani sempre dizia, eu devo muito os meus gols ao Bergkamp e ao Robert Peirce, pois eles sabiam onde eu estava correndo. Sem levantar a cabeça, eles sabiam aonde passar a bola. E, obviamente, para o Edu e o Gilberto, se você perguntar para eles, eles vão te falar, eles já sabiam onde o Tierhani estava. Eles podiam já adivinhar. Desejo é importante. Você tem que ter aquele desejo, aquela vontade. Se você está jogando futebol, críquet, rugby, tênis, o que for, você tem que ter aquele desejo. E bem lá em cima, comportamento e atitude. E eu sinto dizer, pois eu já vi muitos jogadores que tinham a técnica, que tinham o lado físico, tinham a conscientização, tinham o desejo, mas falharam, pois não tinham o comportamento e atitude correta. Eles chegam atrasados para o treino, querem sair mais cedo, vão inventar desculpas. Eles têm zero chance de chegar lá no topo. Muito trabalho bom está acontecendo, mas antes de eu falar sobre isso, eu queria dar um exemplo, Gilberto, você pode me fazer um favor e subir aqui ao palco? Eu estou chamando o Gilberto porque é um dos meus filhos aqui. Gilberto, eu sei que você é bom em matemática. Eu sei isso porque eu fazia os contratos com ele, tá? Então, eu sei que ele é bom de matemática. Gilberto, eu tenho uns lápis aqui. Por favor, conte quantos lápis tem aqui. Por favor, conte. 11, certo, viu? Não falei que ele é bom de matemática? Então, temos 11 lápis. E eu sempre falo isso para as crianças. Bom, 11, 11 lápis é um time de futebol. Mas muitas vezes os jovens, eles acham que é um jogador. A gente chama ele daquele metidinho. Ele é aquele que se preocupa com o seu próprio jogo, não quer ver nada, não está olhando para frente, para ver se tem alguém para passar a bola. Ele só quer saber do jogo deles. Mas o jogo deles pode ser quebrado facilmente. Gilberto, você pode quebrar esse lápis para mim? Quebra. Viu? Foi fácil, não foi? Agora, Gilberto, quebra os 11 aqui, ó. Vai, Gilberto. Força, Gilberto. Força, Gilberto. Vai. Ele não consegue. Viu? A salva de palmas para o Gilberto, galera. Por favor. Gilberto, não se preocupe. Eu tenho... Não se preocupe, tá? Eu já vi muito alterofilista que não consegue quebrar. A moral dessa história é que quando você joga em conjunto, você ganha como time ou perde como time. Mas nunca se critica um parceiro durante o jogo. Eu já participei de muitos times vitoriosos no meu mundo. E uma coisa que eu vejo em todos é a atitude positiva. Temos muito trabalho bom sendo feito na Inglaterra. Esse novo campo de treinamento do Manchester City, acho que custou 150 milhões de libras. Tem mais de 100 hectares. Algo fantástico. O próximo que vocês vão ver aqui é do Tottenham Hotspur, que é onde o Harry foi e o Deliane foram para treinar. Talvez um dos maiores campos de treino da Europa hoje, o próximo aqui, obviamente, não consegui resistir. É o do Arsenal. Nós desenvolvemos isso no ano 2000. A gente não tinha dinheiro, né? Por sorte, a gente vendeu um jogador chamado Nicholas Avelka para o Real Madrid por 22 milhões e meio. E todo o dinheiro foi investido aqui nesse CT. Vamos em frente. Vamos falar um pouquinho sobre o futebol feminino na Inglaterra. O futebol feminino na Inglaterra é o esporte que cresce mais rápido no país. O futebol feminino é o esporte que cresce mais rápido na Inglaterra. Mais de um milhão de meninas e mulheres hoje jogam futebol. Temos o Super League feminino com oito times em 2011. Hoje tem 19 times. Este foi um amistoso, a Inglaterra contra a Alemanha feminino em novembro de 2014. Quase 46 mil pessoas foram em Wembley assistir esse amistoso. Essa foi a imagem da Copa do Mundo do Canadá em 2015. Eu fui lá para apoiar as meninas da Inglaterra. Começaram num pequeno lugarzinho fora de Toronto. Todos os estádios estavam cheios. Tudo excelente. E aqui as meninas dos Estados Unidos que levantaram o troféu. Vamos falar sobre motivar os milionários. Todo jogador, todo santo jogador no Premier League hoje é milionário. Sejam eles jogando futebol para West Brom, para Strancy, para Manchester United, Chelsea. São todos milionários. Como que um técnico motiva um milionário? Não é fácil, não é mesmo? Mas a primeira coisa que você fala é orgulho. Você está vestindo a camisa do time. Você vai lá na frente de 60 mil pessoas. Você vai ser julgado. Eu falo isso para as crianças na escola quando estão fazendo o seu dever de casa. Tenha orgulho. Se o seu dever de casa está bem feito, está arrumado, está limpinho, você vai ser julgado. A mesma coisa com o jogador. Serão julgados. A próxima questão é reputação. Leva anos para desenvolver uma reputação. Você tem que trabalhar para manter a reputação lá em cima. Dois dos maiores jogadores que eu já vi, além do Gilberto e do Edu e Silvinho, mas o Dennis Burkamp e o Karrion Reid. Tendo em vista, qualquer dia da semana, quando todos já tinham ido embora para casa, quem ainda estava lá no campo treinando? O Dennis e o Tia ainda estavam lá, passando a bola, ainda tentando arrumar as coisas. Além de serem ótimos, queriam ser melhores. A próxima é um incentivo financeiro. Um técnico diz ao jogador, se você tiver sucesso, eu vou renovar seu contrato. E, finalmente, as medalhas, um hall de medalhas. O técnico diz, se você tiver sucesso, você pode mostrar para o seu filho, para o seu neto. Eu ganhei o Champions League, eu ganhei o Premier League, eu ganhei o FA. Eu tenho algo para mostrar pelo meu trabalho. E o que faz um técnico moderno hoje? Bom, não é nada, nada fácil, porque o sucesso é uma obrigação. Em uma outra área da vida, um técnico é julgado três vezes em oito dias. Olha, o Arsene Wenger, domingo, o Arsene jogou com o Manchester United e, bom, felizmente ganhamos. Ele foi julgado ali. Quarta-feira à noite, o Arsene joga no Southampton. Mais uma vez será julgado, no fim de semana, o Arsene vai jogar contra o Stoke e vai ser julgado ali três vezes em oito dias, no microscópio, sendo julgado. Então, as pressões são muito altas. Você tem que comprar bem, você tem que ser esperto no mercado de transferência. Eles têm recursos limitados, eles têm que gastar de forma sábia. E não há nenhum segredo no futebol hoje com essa mídia social. Então, por exemplo, temos questões de dinheiro, estilo de jogo. Estamos no negócio de entreter se você quer ganhar, mas você quer ganhar em estilo. O Arsene Wenger tem um ditado muito legal. Ele chama de posse com progressão. Ele adora aquele jogo de passes. Se você vê o Arsene jogando, você vê dez, quinze, vinte passes de vez em quando antes que o adversário consiga pegar a bola. Os agentes, os técnicos têm que lidar com os agentes que controlam, manipulam o talento de uma equipe, de um clube para o outro. Mas vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia. Agora, eu, durante todo o meu tempo no futebol, tem 35 anos que eu trabalho no nível mais alto com o Arsenal, com o EFA, com a FIFA, e todos os dias de manhã eu acordo, olho para o espelho e penso o que eu posso fazer para avançar ainda mais o jogo. Eu sei que vocês já tiveram esse produto, já tem esse produto há uns seis, sete anos aqui no Brasil, mas é uma história bem interessante. Em 2010, eu tive a grande honra de ser o presidente internacional da Inglaterra para a nossa candidatura da Copa do Mundo para 2018. A Inglaterra queria sediar a Copa de 2018 e, infelizmente, não ganhamos a candidatura. Como vocês sabem, a Copa será na Rússia. Mas a gente fez de tudo. A gente usou... A gente até pediu para o David Cameron, que era o primeiro-ministro. Muitas vezes o David Beckham ia com a gente. O príncipe William estava ajudando a gente com essa candidatura. E, em 2010, eles me levaram para a Argentina e eu estava conversando com umas duas mil pessoas que trabalham lá no futebol. E, no final, uma pessoa chegou e falou para mim, Sr. Jim, você parece que você conhece o futebol, porque eu posso interessar o senhor no seu produto. E eu perguntei qual é o seu produto. Ele falou, eu vendo tinta. Tinta, o que isso tem a ver com o futebol? Ué, mas eu inventei uma tinta invisível chamada 9.15. Isso é o quê? Metros. E isso corresponde aos seus dez jardas. Então, sabe quando você tem aquela falta e o árbitro anda dez passos, coloca ali, e na hora que ele vira, o pessoal começa a voltar assim, né? Jogadores, né? Nesse tipo, andando assim, né? Se arrastando um pouquinho. Então, está vendo isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Eu quero que o pessoal fique ali para fazer a barreira. Eu quero aqui. Aqui eu quero a mola agora. Então, quando isso aqui aparece, né? Na grama, isso aqui desaparece em dois minutos. Por quê? Porque na grama, 90% de água, isso aqui parece, né? Aquele sabão de creme de barbear, né? Nessa superfície aqui, eu acho que vai ser uns três meses, né? E no que eu virei, eu falei, Fernando, mas que ideia. Maravilhosa. Um dos parceiros, né? Um dos sócios era brasileiro, o outro era argentino. Eu falei, fantástico. Mas para a gente achar esse progresso em futebol, não é nada fácil. Foi em 2010. Quando eu voltei para a Inglaterra, eu entreguei isso aqui para a Premier League, para a nossa CBF, para a UEFA. Eu falei, olha, isso aqui é legal. Isso aqui avança o jogo. A gente tem que utilizar. Levou três socos nos Estados Unidos, testaram isso. E depois a Premier League adotou. E agora todo árbitro tem uma latinha dessa que fica presa no seu cinto, obviamente, durante o jogo. Agora eu estou em uma outra campanha também. E eu não sei... Vou mostrar o slide aqui. Mas eu estou em uma campanha para a gente começar a utilizar uma pessoa que regula o tempo independente, por exemplo. A gente já viu muito jogo. Então, a gente tem certeza que toda vez que aquele jogador machuca, o juiz para o cronômetro. Quando o cara está sendo substituído, aquele time que está ganhando, né? O cara faz aquela cerazinha para ele sair de campo, quando está sendo substituído, ele demora. Então, de repente, a gente pode ter alguém independente para ver isso aqui. Eu conversei com sete juízes diferentes. Eu falei, olha só, você é preciso até os últimos 20 segundos. Quando o cara coloca ali três minutos a mais, né? Quatro, cinco, né? De tempo após o final, né? Do segundo tempo. Ele fala, não, não. A gente meio que chuta. Eu falei, não, eu não quero que você chute isso. Não, eu quero que você seja preciso, pois o árbitro é a pessoa mais ocupada no campo. Ele é o único cara que a gente fala, por exemplo, da tecnologia de vídeo daqui a pouco. Mas ele é o único cara que realmente precisa saber qual é o tempo exato. Ele precisa tomar aquela decisão. Precisamente, é muito difícil para o juiz. Então, eu acredito que, na verdade, chegou a hora e eu estou conseguindo colocar isso na agenda com a FIFA. E eu acho que daqui a um ano, talvez dois, eu acho que a gente verá, né? O tempo sendo, de repente, mantido por um assistente de árbitro com um relógio mostrando. Vocês podem saber isso. Mas o tempo verdadeiro de um jogo, né? Que é com a bola em jogo é mais ou menos 60 minutos. Então, por que a gente não tinha? Que nem no basquete, né? A gente sabe exatamente qual que é a hora, né? Qual o tempo que passou. Então, não tem nenhum problema. Então, a gente tem o juiz que olha para o seu relógio. A gente tem os técnicos, os, enfim, treinadores. Todo mundo ansioso. Mas, enfim, eu acho que a gente pode ser mais preciso. Há uns dois anos atrás, a gente introduziu a tecnologia da linha do gol. Isso aqui foi uma campanha com a qual me envolvi há uns seis, sete anos atrás. E chegou 2010. Bom, isso aí foi quando ficou muito alto na Copa do Mundo, na África do Sul, quando o Frank Lampard fez um gol que passou da linha. A Inglaterra estava perdendo de 2 a 1 para a Alemanha naquele momento. O gol foi anulado erradamente. Isso poderia ter mudado. O resultado é dois anos atrás. O pessoal pensou, ah, ninguém vai usar isso muitas vezes. Mas foi utilizar 19 vezes na primeira temporada. Foi usado 17 vezes na última temporada, tá? Essa tecnologia da linha do gol. E o árbitro aqui deu o gol. O Arsenal protesta, mas você não pode brigar contra a tecnologia agora. E aí, obviamente, o gol conta. O árbitro coloca ali no relógio. E isso, hoje em dia, é decisão automata. Eu acho que dessa distância daquele ano, não pareceu que tinha passado da linha. Mas essa tecnologia não mente, não é isso? Na verdade, você vê que ele não conseguiu muita potência da bola, mas ali, ó. Você vê, a bola entrou, ela realmente passou a linha. E é, de fato, um gol. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que isso aqui tem que ser introduzido. Eu acho que todo mundo trabalha, né, durante a semana, para você realmente fazer o gol, né? E se você tem um gol anulado, o que não era para ser ruim, E os árbitros da Primeira Liga realmente tentam melhorar a performance deles. E eles vão para um lugar onde a Inglaterra é um centro de silêncio, que é o St. George's Park, que é perto de Derby, que é uma cidade que tem lá. E eu estive lá algumas semanas atrás. E aí, eles são testados, né, com a preparação física deles. Testam eles com as regras do jogo. E quando eu estive lá de manhã, com o presidente, né, dessas equipes, E você sempre tem todos os árbitros, os assistentes também, E falaram, olha, você se importaria de falar com eles durante o almoço? Eu, sim, falo com eles, sem problema nenhum. Eu tenho mais ou menos meia hora. E o que eu vou dizer para os árbitros? Eu também chego lá e falo, gente, muito obrigado. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Parabéns, continue assim. Eu falei, não, eu queria ser original. E aí, o que eu fiz? Eu escrevi um poemazinho para eles, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Espero que até traduza bem para o português. Mas é mais ou menos assim, tá? Antigamente, quando câmeras não existiam, os árbitros cometiam erros. Mas os torcedores ficavam felizes, pois eles não viam. Hoje, toda falta de empreendimento é examinado. Assim, todo árbitro é criticado. Chegou a hora de apoiar eles. Peço todos aqui que pensemos neles. Não é um trabalho fácil. Eles são sempre os responsáveis, mas sem eles, não teríamos os jogos memoráveis. Oh, obrigado. 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 Você vê, eu sou um poeta, e eu não sei. Então, agora eu vou jogar um joguinho com vocês. Isso aqui está acontecendo enquanto a gente fala. Eu acho que isso aqui, o pessoal testou há uns dois dias aqui no Brasil, mas eu tive o privilégio de ver isso aqui desenvolver durante os últimos 12 meses. Começamos a ter os testes verdadeiros. Isso aqui é o que chamamos de assistente de árbitro por vídeo. Então, a gente vai jogar um jogo aqui pelos próximos cinco minutos. Cada um de vocês é um árbitro. Então, vamos analisar aqui esses incidentes. Então, por exemplo, se você vai dar um cartão amarelo ou vermelho, o que você faria nessa situação? Então, vamos ver a situação. Você vê aqui, oh, o jogador vai entrar aqui. Opa! Aí o árbitro viu. Ele dá um cartão amarelo ao jogador, né? Vamos ver isso aqui de novo. Tá certo, oh. Então, isso aqui, oh, foi aquela entrada, tá? O árbitro deu aquele cartão amarelo. Vamos parar aqui. Vamos agora fazer um teste aqui com a plateia. Essas são todos árbitros. Quem daria um amarelo para essa entrada? Alguém aqui daria um vermelho? Não? Bom, o árbitro deu um amarelo. Agora, vejam isso de novo por meio da tecnologia, né? No nosso tirateima. Cartão vermelho, cartão vermelho. Você viu, né? O que ele fez ali? Cartão vermelho. Vamos analisar um outro incidente. Certo? Bom, isso aqui foi um pênalti ou era falta? Então, o árbitro, vamos pausar aqui. Mas o árbitro, ele deu uma falta, tá? Fora da área. Agora, vocês vão ver isso umas duas vezes. O que vocês acham? Alguém acha que há uma falta aqui? Por favor, que tenha sido fora da área. Quem que acha que foi um pênalti? Muito bem, mas vocês estão todos certos. E a gente vai só confirmar se aquela falta foi cometida dentro ou fora da área. A falta foi cometida dentro da área. Então, o árbitro errou. Ele deu uma falta quando deveria ter sido um pênalti. Há algumas semanas atrás, isso aqui foi a França jogando com a Espanha no Amistad. Isso aqui foi gol ou ele estava impedido? Então, você vê que está um pouquinho diferente aqui. Colocou ali. Olha o gol. E é ele mais uma vez. Anton Krinsmann. Então, você vê, ó. Colocou a bola e, ó. Olha o gol. Agora, esse aqui foi um gol limpo. Quem acha que foi limpo? Um gol válido. Quem acha que estava impedido? Muito bem, você acha? Muito bem, vamos ver de novo. Sem o tiratema, ele não estava impedido. Com o tiratema, ele estava impedido. Então, vocês veem que isso aqui é um incidente que muda o jogo. E é por isso que os árbitros precisam de ajuda, pois eles vão vir. E, bom, a gente vai começar a ver isso aqui sendo testado na Copa das Confederações, junho desse ano, na Rússia. E ele será utilizado de forma plena em 2018, né? Na Copa. E todos os campeonatos da Europa estão analisando isso aqui. Bom, eu cheguei aqui ao final, mas eu gostaria de dar alguns agradecimentos aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Edu por me convidar para estar aqui. A Luciana também. Muito obrigado, Edu, Luciana. Então, eu gostaria de pedir palmas também para a Luciana e o Felipe ali atrás também, que está controlando toda essa parte. Muito obrigado, Felipe, por organizar tudo. Eu realmente me diverti. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Eu gostaria de agradecê-los pela atenção dos senhores. Eu gostaria de agradecê-los. Eu gostaria de agradecê-los pela minha apresentação. Eu gostaria de agradecê-los pela minha apresentação. Eu gostaria de agradecê-los pela minha apresentação. E aí Fala blew Alegre! Alegre! Ninguém está stopping lá! O gol, Giovani! O Brasil, o gol do mundo, o gol da Manchester United! O gol do mundo, o gol do mundo, o gol do mundo, o gol do mundo, To the Barclays Premier League! Alegre! Yeah. Pequeno presente para a CBF Por produzir talento Enormes como esses Que nos deram o privilégio De tê-los na Premier League Muito obrigado Muito bem, acompanhamos aí Portanto a palestra do David Dean, que é Co-fundador da Premier League Antes dele, o Richard Law Que é diretor de futebol do Arsenal E começando a tarde desta Segunda-feira, o Edu Gaspar Que é coordenador de seleções da CBF E o caso da Premier League Da Liga Inglesa Que a gente pôde acompanhar Mas a Juliane Medeiros já tem convidado Não é isso, Bruno Mesqueta? Exatamente, Juliane Medeiros Com convidado agora Na saída do auditório, Juliane Com quem você está agora? Estou aqui com o Rodrigo Caetano Diretor do Flamengo Um dos nomes mais disputados aqui hoje Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho Primeiro, ter esse título Como que foi para você, desde a sua chegada Ao Flamengo Que você falasse sobre esse novo momento Do futebol brasileiro Principalmente essa parte de gestão esportiva Que foi o tema dessa tarde Boa tarde Boa tarde Primeiro, dois assuntos que eu acho que eles Eles se encontram, né? Porque o Flamengo vem sendo Muito exaltado pela sua gestão Por procurar Trabalhar com responsabilidade Na verdade Recolocando o clube Em uma condição de credibilidade Novamente no cenário nacional Mas que muitas das vezes Questionados Até por conta de que O resultado de campo não vinha Então Por tudo isso É que Realmente a conquista Do título estadual Ele tem um significado maior ainda Que vem a premiar A gestão que o Flamengo Vem realizando E a gente espera que seja O primeiro de muitos títulos Que estão por vir E elogiável Essa iniciativa da CBF Em trazer profissionais Referências no mundo Para nós Para que nós possamos Aprender um pouquinho Com todos eles E principalmente Não apenas do tema De hoje à tarde Mas sim de todo O seminário na semana Que são Assuntos realmente Que dizem respeito A gestão esportiva Todas elas, né? Categorias de base Internacionalização da marca Parte de marketing E nós Somos hoje privilegiados Por podermos contar Com essa estrutura Que a CBF dispôs Para nós Seu nome É uma unanimidade Entre torcedores Dirigentes E até na imprensa Mesmo Como que você É uma responsabilidade Como que você Transmite isso Para o seu trabalho Bom, primeiro obrigado Eu, na verdade Não me sinto dessa forma Talvez por ser Dessa nova geração Dos últimos anos Um dos primeiros A iniciar nessa função Consequentemente Acaba Te dando Um certo destaque Mas Eu prefiro Muito mais Exaltar É a função Eu acredito Que a função Hoje Ela adquiriu Uma importância Muito grande Você não imagina Um clube Ou até mesmo Uma confederação Sem uma estrutura Profissional E para que você Tenha capacidade De realizar Um grande trabalho Planejamento Você tem que ter Bons profissionais Também E hoje Graças a Deus O futebol brasileiro Ele dispõe De grandes profissionais Em todos os clubes Independentemente De divisão E dessa forma A gente vem a consolidar A nossa função Eu preferia Deixar de lado Um pouco A personalização E sim Valorizar realmente Essa função Que veio para ficar O Flamengo Está preparando Mais novidades Vem coisa boa Para a torcida O Flamengo Vem ao longo dos anos Montando um elenco Forte A cada ano que passa Vem Eu acho que Qualificando Modificando um pouquinho A questão De quantificar Hoje nós temos As contratações Muito mais pontuais Visando jogadores Que cheguem Justamente Para disputar Uma posição De titularidade Aquela questão De compor o elenco Muito mais Abrindo espaço Para os meninos Das divisões de base Que é fundamental Na nossa filosofia E por isso mesmo Que o Flamengo Vai com o passar dos anos Contratar menos Mas certamente Com uma qualidade superior Tá bom Rodrigo Muito obrigada Boa sorte E parabéns Pelo título carioca Obrigado Voltamos com vocês Está aí portanto Nossa repórter Juliane Medeiros Falando sobre Rodrigo Caetano Destaques do Flamengo Tentou atingir Quem sabe Rodrigo solta Alguma novidade Do Flamengo Mas importantíssimo Rodrigo Caetano Que conforme ele destacou Agora na resposta Ressaltou a importância Desse evento Mas falou também Que é um dos principais nomes Nessa última era Que podemos dizer assim Ele que teve destaque Também pelo Vasco da Gama Ainda na Série B Passou pelo Grêmio também E agora Na equipe do Flamengo O Rodrigo Caetano Fazendo um trabalho Cominou agora Com o título estadual É Trabalho no Flamengo Feito não só Pelo Rodrigo Caetano Por toda a diretoria Do Flamengo E eu queria falar Também um pouquinho Muito legal A palavra do Rodrigo Caetano É claro É falando do evento E dizendo que é importante Sim a participação Nesse evento Mas eu queria falar Também um pouquinho Do que o Edu Gaspar Falou né Sobre o trabalho Do dirigente Em parceria com o treinador No caso dele Em parceria com o Tite Lá na abertura da palestra Isso também é muito legal Exatamente Não só com o treinador Mas com o conjunto Que engloba O técnico e o dirigente E os outros profissionais Também que envolvem A comunicação Você tem a questão Da logística Do administrador Você tem todo Massagista Você tem toda A segurança também envolvida Isso o Tite e o Edu Gaspar Fazem a questão De destacar Cada convocação Que todos fazem parte Desse planejamento Todos fazem parte Do resultado também Porque cada pedaço É importante isso Que ele destacou Cada peça É fundamental Para o resultado Lá no futuro Me pego também Na fala do Edu Gaspar O seguinte Que em muitos casos Quando ele chegou lá E percebeu que O departamento de futebol Andava meio estanque Andava meio a parte Dos outros departamentos Que era quase Um lado inatingível Do clube Exatamente E que isso mudou Que ele tentou Colocar isso De um outro modo Colocar o futebol Ou os outros serviços Do clube O marketing A logística Os outros serviços Ao lado do futebol E que isso trouxe Uma mudança No sentido de que O futebol Não se faz mais sozinho Precisa realmente De outras partes Do clube Fazendo o dia a dia Do futebol Tá certo E essa atitude Essa iniciativa Trouxe resultados Não só pelo Corinthians Na qual ele Ele foi dirigente E depois agora Na seleção brasileira Ele que disse Que tá dez meses Ainda dez meses No cargo Ainda tá novo Ainda vai completar um ano Mas que a primeira missão Foi completa Foi agora Classificar para a Copa do Mundo Eu vou Antes O seu detalhe Não Antes eu vou Chamar a Juliana Medeiros Ela que me chama Na saída do auditório Da CBF Eu tô com o Thiago Escuro Ele é o CEO Do Red Bull E ele vai falar Um pouquinho pra gente Sobre Como foi essa tarde De palestra E o que você pensa Dessa mudança Dessa nova fase Do futebol brasileiro Não só internamente Mas também A parte de fora E a parte de gestão Pode ter esse contato Essa troca de informações De conhecimento Profissionais com conhecimento Mas principalmente Com experiência Com grandes realizações Principalmente agora No painel da tarde Fica evidente A importância De uma reorganização De cima pra baixo Desde o modelo de liga Apresentado Até o nível De organização De profissionalização Da gestão dos clubes Pra que a gente possa Transmitir pros atletas E treinadores Conceitos mais fortes Uma convicção melhor Do trabalho que tá sendo feito Acho que isso é que vai Poder trazer A estabilidade aos treinadores A continuidade de elencos De jogadores E acho que é a base Pra que a gente possa Melhorar o jogo Que é o produto final Gente, esse foi o Thiago Eu vou voltar pro estúdio Com vocês Tá certo, Juliane Você dizia também Sobre o Edu Gaspar Mas a palestra Do Richard Também destacou isso A questão da União Foi, obrigada A questão do grupo Todo envolvimento Ele até deu o exemplo Que a plateia Brincou também A questão dos lápis Todo mundo com os lápis Na mão Um é fácil quebrar Agora onze É complicado Aí só o Hulk Mas olha aqui É difícil Mas em relação Ainda que o Edu colocava A importância De você trabalhar Em grupo Evidentemente Mas trabalhar Com planejamento Ele mesmo Deu o exemplo Do Arsene Wenger Quando ele, Edu Era jogador do Arsenal Verdade Foi lá questionar Por que que não ia jogar E o Arsene Wenger Explicou Tintim Por que que você não vai jogar Educadamente Aquele bem Jeito do Arsene Wenger Muito educado E aí ele entendeu O que que era A solidez Um dos pilares Que segundo ele Devem permear A gestão Do futebol Como um todo Muito bacana A palestra De gestão esportiva O exemplo Da Premier League O exemplo Do Edu Gaspar Do Corinthians E muita coisa Claro Ainda precisa evoluir Quando a gente Pensa no futebol brasileiro Mas a gente tem que Se apegar aos bons exemplos E o que o Tite E o Edu Estão conseguindo fazer Na seleção brasileira Detalhe também É o novo projeto Que é o Edu Junto com a sua comissão técnica Ela Ele destacou É a colocação É a observação Das outras seleções Nos outros países E isso a gente vai destacar Na volta Porque a Juliane Medeiros Tem um convidado aí Tem um entrevistado Campeão mundial Vamos lá Oi gente Estou de volta Estou agora com o Parreira Um dos nomes Mais conhecidos Do futebol brasileiro De até que futebol mundial E eu quero saber Um pouquinho de você Parreira O que você está achando Desse evento Qual a importância Desse evento Não só para o futebol brasileiro Mas principalmente Para essa nova fase Dentro e fora de campo Olha É o tipo Do evento Que o nosso futebol Precisa Nós profissionais Precisamos Principalmente Essa turma mais jovem Ouvir Alguém de fora Alguém embasado Como o Capelo Como o Bielsa E agora o técnico da seleção O Tite Outro com experiência Para ouvir Novas ideias Inovações O que é que está acontecendo Gostei muito Das duas palestras Sobre organização Da Premier League Dos números O que eles fazem A arrecadação Como eles distribuem Como eles criaram A Premier League Coisas que eu acho Que vai ajudar Não só os técnicos Como os dirigentes Quem faz gestão Em futebol No Brasil Você acha que a gente Está no caminho Dessa evolução Para o futebol brasileiro Se tornar cada vez Mais profissional Estamos no caminho Estúdio Obrigada Está certo Está certo então Essa portata Juliana Medeiras Falando com o campeão O Djal Parreira Parreira que Tem muita história Tem muita história Com a seleção brasileira Mas o destaque é esse Que eu estava conversando Antes dessa entrevista Que o Edu Gaspar destacou É importante também Verificar as outras seleções E antes Agora que está Na esfera de Copa No Mundo É importante agora Abrir o leque E abrir o continente E a participação Dos clubes Que é fundamental Nessa história Afinal de contas São os clubes Que formam Os jogadores Vão ceder os jogadores Para a seleção brasileira Num futuro próximo E são também Importantes demais Para a CBF No sentido de que É preciso da satisfação Em relação aos atletas E não só os clubes No Brasil Os clubes do exterior também É preciso acompanhar O técnico O técnico da seleção brasileira O Tite Está acompanhando Muito de perto As semifinais Da Liga dos Campeões Da Europa Exatamente para poder ver Os jogadores brasileiros Em ação E o detalhe também É o centro de pesquisa E análise da CBF Que é o Que é o CPA Que é o Departamento De seleções Eles fazem todo O mapeamento Dos jogadores A atuação deles Qual é a melhor forma De acordo com o modo De jogar Da seleção brasileira Então esse CPA Junto com a seleção E com a participação Também do presidente Também que o Edu fez questão De destacar Que é bem clara Essa participação Não isolando Não isolando Tanto assim Da CBF TV No Facebook Facebook.com.br CBF Olha aqui A Juliana está Chamando a gente A Juliana está Chamando a gente Então daqui a pouquinho Eu registro Um abraço na turma Antes A Juliana Medeiros Estou de volta A luta da Copa do Mundo A implantação De todo o modelo De gestão Que eles trouxeram Com a chegada Do Titi Dele Nos deixa Bastante confiante Eu acho que Particularmente Na palestra do Edu Me deixou bastante encantado Os três últimos slides Que mostrou A parceria Da CBF Com o departamento De análise De desempenho Dos clubes Eu acho que Vai ser extremamente Importante Para uma melhor análise Dos adversários Do Brasil Na Copa do Mundo Eu acho que Isso vai melhorar muito Além de aumentar A integração Dos clubes Com a CBF Eu gostei muito A palestra do Dick Law Mostrando os modelos De gestão Da Premier League Eu achei fantástica Mostrou Três ou quatro Modelos de gestão Que hoje São executados Dentro da Premier League Eu acho que Sensacional E o senhor Dean Deu um show De carisma De alegria E de persuasão Do público Que estava ali Mostrando toda A história De evolução Da Premier League Desde os anos 90 Até o grande sucesso Que é a Premier League Hoje Sem dúvida nenhuma O maior campeonato De todo mundo Deu para anotar Algumas dicas Algumas táticas Para poder implementar Aqui no futebol brasileiro? Eu acho que Na verdade É uma troca De conhecimento Isso é extremamente importante Para qualquer um Que me lida no futebol A gente tem poucas oportunidades De poder ver O dia a dia Dos profissionais De gestão De outros países Eu acho que Uma coisa importante Que o Dick colocou É porque a gente Traz no Brasil Uma coisa Que é uma exceção Os casos Do Arsene Wenger E do Sir Alex Ferguson No Man United Que na verdade A vida útil Dos gestores Na Premier League É tão curta Quanto O que está acontecendo Aqui no Brasil A gente precisa Aprender um pouco Com eles E tentar De alguma forma Trocar esse conhecimento Que para a gente É muito importante Muito obrigada Felipe Esse foi o Felipe Chimenez Ele já foi diretor Do Flamengo E Fluminense E agora a gente Volta para o estúdio A palavra do Felipe Chimenez Agora sim Agora sim Felipe Chimenez Falando com a Felipe Chimenez Que destacou Importantíssima Ele disse a palestra Da Premier League E destacando O modelo de gestão Que a Premier League Hoje A fórmula dela É muito boa Inclusive comercial Olha Registrando aqui Eu falei há pouco Que ia registrar Aqui a turma No Facebook O pessoal está participando Aqui conosco No Facebook Da CBF O Luca Brito Mandando mensagem Para a gente O Regi Kelber Pinheiro Lopes Tosso para o Fluminense Está declarando Aqui a sua paixão Pelo Tricolor Carioca O Júnior Ferraz O Rodeias Está aqui também Participando conosco O Fernando Pereira O Marcelo Pereira Também participando O Arthur Montarroios Também participando Conosco Muito obrigado A você que está curtindo A transmissão Aqui através Do Facebook Também pode mandar Sua pergunta Mande a sua mensagem Daqui a pouquinho A gente vai Vai ter o debate Sobre essa palestra Que acabamos de assistir Há pouco Com a palestra envolvendo O caso de gestão esportiva Com o Richard Law Com o David Dean Também Com o Edu Gaspar Portanto daqui a pouquinho A gente vai ter já Esse momento de debate Um intervalo Rapidinho aqui na palestra Quer dizer A palestra mesmo já foi Mas daqui a pouquinho A gente tem o debate Aquela aguinha Aquela pausa para o descanso Para a troca de ideias Para aquele debate informal Mas aí depois O debate Lá de novo no auditório O pessoal A turma voltando para o auditório Para acompanhar Portanto Essa reta Final O final deste primeiro dia Não acaba por aí não Toda semana Semana inteira Trazendo Grandes atrações Aqui na semana Somos futebol Portanto para Abrilhantar Essa discussão E olha Chegando aqui para participar Conosco tem convidado Conosco tem convidado Tem convidado Ele que foi palestrante Eu vou deixar você anunciar Então Então vou fazer o seguinte Deixa eu anunciar Portanto Está chegando aqui conosco Pode chegar Vou abrir espaço aqui um pouquinho Tudo bom Edu? Não que ele precise De muito espaço não Com muito espaço Você se resolvia Então tá bom Aqui ó Seu instrumento hoje Edu Gaspar Seja muito bem vindo aqui A CBF TV Obrigado por participar conosco E a gente falava exatamente Da palestra Que você foi um dos participantes Ao lado do Richard Lloyd Também do David Dean É muito legal A parte da gestão do futebol E principalmente Os valores Que a gente consegue passar Quando a gente consegue Passar bons valores Você falou em vários Transparência, solidez Queria que você falasse um pouquinho Da importância Dessa palestra Que você acabou de proferir Olha Vou ser muito sincero Estava um pouco inseguro Porque foi a primeira vez Que eu palestrei Para falar sobre esse tema De seleção brasileira E clube de futebol Experiência de gerenciamento esportivo Experiência agora de coordenação Eu tenho que mostrar As pessoas ainda Tenho 10 meses de cargo É muito difícil Entrar com conteúdo Realmente de seleção brasileira Porque nós somos jovens Estamos aprendendo ainda Com o cargo Mas o meu principal objetivo Era realmente Falar sobre valores Que eu aprendi Eu cresci Escutando isso Dos meus pais E hoje a gente Como eu terminei a palestra Dizendo que a gente Tem uma responsabilidade Por que Por estar realmente O futebol Está inserido na sociedade Principalmente a brasileira A economia A educação O futebol Entre outros pilares Que eu considero O futebol Um pilar importante Para nós E Eu quero repetir A da palestra Mas é um fato Você pode ganhar Você pode perder Você pode empatar E você pode mandar Uma mensagem Para o seu torcedor Para as pessoas Que te acompanham Te seguem De uma maneira Correta E que eles continuem Orgolhosos Dependendo do resultado E tem como a gente Fazer isso Imagine Se todos os clubes Se todas as pessoas Que estão envolvidas No futebol Vão mudar o mundo Não Mas alguma coisa Acho que a gente Pode ir mudando Pouco a pouco Então Espero que eles Pegaram essa mensagem Que Veio realmente Do coração Não foi nada Em pró De nada Foi realmente Uma coisa que eu sinto Que eu acho importante Você falou Nesses dez meses Que é você O Tite Agora a comissão Está no comando Da seleção brasileira Destaque para o CPA O CPA Que é o Centro de Pesquisa e Análise Você disse também Em um dos cases Um dos projetos Era Que está até comentando Isso agora recentemente É observar Usar o clube Para observar As outras seleções O profissional do clube E quem sabe Esse profissional Com a motivação Para ele Participar de uma convocação De um mundial Então Isso que eu falo também Da proatividade As coisas estão acontecendo As dificuldades aparecem E a gente tem que ser proativo Para as situações A gente tem que criar Situações novas Porque poderia ser Muito simplista Eu contratar Dez, vinte pessoas E colocar para trabalhar Internamente E operar esse sistema Então pensa na parte financeira Pensa na parte de integração Vamos integrar os clubes Sendo que eles tem Bons profissionais E não é uma demanda absurda Que vai tomar tempo deles E vai deixar deles Entregar um bom trabalho Para os clubes Pelo contrário É um jogo Dois jogos Alguns pontos específicos Que a gente precisa Entrega Entrega Desculpa Integra os clubes Baixa o custo E ainda A gente tem O poder Ou a oportunidade De deixar Os profissionais Próximos da gente Numa Copa do Mundo Que é inesquecível Ter uma experiência De Copa do Mundo Ou seja Uma integração total Que veio da ideia Como eu falei Do Fernando Lázaro Que trouxe esse projeto E agora nós estamos Desenvolvendo É com o tempo Fernando Lázaro Só para Dar o crédito Que é o analista De desempenho hoje E trabalha também No CPA Que é o centro De pesquisa e análise É o cérebro Hoje o CPA Da seleção brasileira Agora o bacana Os dados são importantes O Edu falava De valores também Eu acho muito legal Também O torcedor Às vezes não tem ideia Do ambiente Profissional do futebol Da quantidade de pessoas Da quantidade de coisas Que tem para serem feitas E eu acho muito legal Achei muito legal Tanto na sua palestra Quanto na do Richard Também Quanto na do David A questão dos bastidores De um clube de futebol De uma seleção também Mas é bacana Essa troca de experiências O torcedor também Conhecer um pouquinho Como é que funciona O bastidor De uma seleção brasileira De um clube de futebol Da relação com o atleta Da relação com o dirigente Isso é também legal É extremamente importante Isso Eu Como eu falei Nós criamos até uma agenda Mensal Qualquer pessoa que venha A perguntar Ou querer saber Todas as responsabilidades Da seleção brasileira Que nós temos Diariamente Com quem conversamos Com quem falamos Como falamos Como pesquisando Está lá Isso é muito legal Está próximo Por quê? Foi o que eu falei Também na palestra Quando você começa Quando você começa a pesquisar Sobre gerenciamento Sobre gestão De futebol Se fala muito Da parte técnica E não fala muito Como falou o Richard Lowe Sobre um pouco mais macro Uma visão Quais são as interações Entre as áreas Como eu falei Isso ainda é pouco falado A dificuldade de você Colocar todas as áreas Envolvidas em conjunto Como você deixar o presidente Muito próximo Da sua equipe profissional Quais são O fluxo de informação Que precisa chegar Em cada um dos setores Ou seja Há uma complexidade importante Que a gente pode discutir mais A gente pode até mostrar mais Porque é bastante trabalhoso E tem muitas coisas aí Para ser discutida E mostrada também Está certo Para finalizar Para liberar também Que ainda tem o debate Para o Edu Gaspar Daqui a pouquinho Falar um pouco Sobre os próximos compromissos O próximo na verdade Compromisso da seleção brasileira A gente sabe que é um outro continente Tem uma questão enorme Do fuso horário também Para adaptação para os jogadores A logística Conforme você disse O que o torcedor pode esperar Esses dois amistosos agora? Agora nós temos Como você disse Argentina e Austrália Estamos aí com uma certa Como Não certa dificuldade É que nos abriu Uma nova possibilidade De convocação Devido a nossa classificação Para a Copa do Mundo Então a gente está discutindo Outros pontos O Tite está observando Uma série de atletas também Abriu um pouquinho mais o leque Porque eu acho que Se for para fazer algum Tipo de observação a mais Acho que esse é o momento De fazer Porque depois da Austrália Já vem Eliminatórias Os amistosos já estão Muito próximos da Copa do Mundo Aí começa a pegar De novo Então estrategicamente Talvez se for para fazer algo É nesse momento E nós estamos estudando E vamos ver Quem o Tite vai convocar Está certo Agradecer aqui ao Edu Gaspar Vai voltar lá para o debate Vamos lá Vamos lá Vamos falar um pouquinho mais Vamos lá Obrigado 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 Agradecer O Edu Daqui a pouquinho A gente se encontra de novo Depois do debate O Edu Gaspar Vai lá para voltar para o auditório Agradecer aqui mais uma vez A coordenador de seleções Da CBF É isso aí A interação com o torcedor A interação E lembrando que A interação do torcedor brasileiro Com o futebol brasileiro É aqui Na CBF TV No Facebook No Youtube Pessoal manda mensagem Manda o seu like Participa Manda Daqui a pouquinho A gente registra outras participações Porque daqui a pouquinho Também a gente vai voltar para o debate Tem mais participação aí Tem o pessoal Mandando mensagem Curtindo Participando agora Pela Youtube E também pelo Facebook Da CBF Aqui pelo Youtube Deixa eu ver aqui O Nando Rodrigues Participando O Alfredo Correia Participando O Fernando Pereira Falando aqui do Arsenal Clube Inglês Que é um exemplo também De gestão Bacana essa participação Ou seja Muitas participações Mande também a sua pergunta Para a gente Através do Facebook Através do Youtube Lembrando Hoje é só o primeiro dia Do Somos Futebol Amanhã tem o que Seu Bruno Mesquita Amanhã tem muito mais Aqui na semana do futebol Segunda semana Futebol e evolução Deixa eu falar o nome certinho Segunda semana de evolução Do futebol brasileiro Você me deu sua colinha antes Tá contigo né Aqui ó Ó a colinha Ó a colinha Temos aí então Na terça-feira De nove da manhã Meio dia e meia O nosso compromisso Com você Nessa terça-feira Dia nove de maio Transferências internacionais Registros E transferências Internacionais E litigos Litigos né Litígios Litígios Então é uma É a primeira mesa De debate Amanhã Pela manhã Esse é o tema central Para o público Em geral Participar E também observar Um assunto bem interessante Também É assunto interessante Por quê? Quem gosta do assunto Transferências Quem vai Para onde vai Como é que funciona A burocracia Esse trâmite Hoje em dia O que mais tem São jogadores Que deixam de futebol brasileiro Tem aquela questão também Ou jogador chegar Última janela Também de chegar Janela de transferências Janela de chegada Ou seja Questão que envolve A burocracia ali Como é que funciona A papelada Ou seja Muitos advogados Até se interessam Pelo tema né Advogados que também Claro gostam de futebol De uma forma geral E é uma coisa Muito a ver Com a área do direito Mas aberto claro Para quem quiser Participar E querer saber mais Sobre o assunto Até porque é um aspecto Bruno Que também tange A questão da gestão esportiva Tá certo Exatamente E na parte da tarde O segundo painel Também é um tema Bem interessante Digital Tema legal Que é promoções E transmissões esportivas Na era digital CBF TV Faz parte dessa era digital Então a gente pode destacar Como exemplo Ainda esse ano Que foi o amistoso Envolvendo as duas seleções No estádio olímpico Newton Santos O Engião né E envolveu a seleção Colômbia e Brasil Jogo esse que aconteceu Devido ao trágico O trágico acidente Envolvendo a equipe É uma homenagem As vítimas Da tragédia da Chapecoense Da Chapecoense A CBF Conseguiu reunir As duas seleções Brasil e Colômbia E foi uma grande Não sei se dá para dizer Uma festa Mas acho que um grande Um grande ato De lembrança De saudade De carinho Por aqueles que Nos deixaram Pelas vítimas Pelas famílias das vítimas É um ato de humanidade Assim como o povo colombiano Recebeu na ocasião Todo o apoio De nós brasileiros Quer dizer Apoiou a todos nós brasileiros Naquela dor tão terrível Que foi a tragédia Da Chapecoense A gente também recebeu Muito bem A seleção colombiana Aqui no estádio Newton Santos Uma homenagem Às vítimas O Tite claro Aproveitou a ocasião Também para fazer Ali alguns testes E a CBF TV Como o Bruno Mesquita Acabou de colocar A CBF TV Transmitindo aquele jogo E por sinal Teve muito retorno Agradecemos a vocês amigos Participou em peso Da transmissão Estive lá no estádio Newton Santos Ao lado do Marcos Paulo Ribeiro Toda a turma Da CBF TV Você também Estava lá conosco E foi uma grande festa Foi uma grande cerimônia Na verdade De carinho De amor De afeto De aproximação Entre dois povos E um jogo de futebol Para lá de interessante Afinal de contas O Brasil e Colômbia É sempre um jogo Muito interessante A gente tinha ali Imagens já do auditório Daqui a pouquinho As pessoas já retornando Ali para o auditório Para a gente voltar Para o nosso debate Amanhã a gente vai ter Então representantes Do Facebook Do Twitter E também do Youtube O Youtube E essas mídias sociais A CBF já faz parte E você também acompanha E pode seguir A qualquer momento Qualquer informação Qualquer orientação Você vai entrar no nosso site CBF.com.br Lá você encontra os links E todas as plataformas Na qual a CBF faz parte Você gosta de marketing digital Gosta de redes sociais Novas plataformas De interação Conexão entre pessoas Então você não pode perder Essas palestras de amanhã Não na parte da tarde Vai ter Como o Bruno falou Um representante do Twitter Outro do Facebook Outro do Youtube É uma aula Mais uma aula Uma aula de redes sociais Uma aula de marketing digital Tudo isso aplicado Ao futebol Então não perca não Porque amanhã Mais um dia imperdível De palestras aqui No Somos Futebol E a galera já vai se reunindo A gente viu Se eu interrompendo rapidamente A gente viu também Um pouco da mudança Também de público A gente viu muitos gestores Do futebol Agora na parte da tarde Isso foi interessante Pela parte da manhã A gente viu Também treinadores Mas também Ex-atletas E atletas também Participando E além lógico O fã O profissional Da imprensa O jornalista Que acompanha o futebol Querendo saber um pouco O que eram três grandes nomes Do futebol mundial E na parte da tarde A gente viu um pouco Esse lado Os gestores Que atuam Nos clubes brasileiros Participando De forma efetiva Nessa parte Nessa Segundo momento Aqui do primeiro dia Da semana de evolução Do futebol São públicos diferentes Mas eu queria destacar Uma coisa em comum Sim Que todos tem Que é o amor ao futebol É o gosto De estar perto De acompanhar De saber notícias Relativas Ao mundo do futebol Somos apaixonados Por futebol O brasileiro é um povo Apaixonado por futebol E tudo aquilo Que puder ser feito Para promover o conhecimento Para aumentar Esse conhecimento Para ampliar Para difundir Esse conhecimento Em relação ao futebol É claro A CBF TV Estará presente Por isso Está também acompanhando Essa semana É tão importante Para discutir futebol Em todos os seus aspectos Já tivemos A tática Hoje de manhã O Marcelo Bielsa Falando de Tese Esquemas táticos O Tite Falando do caso De sucesso Vai se formar Como técnico Quem assistiu Quem assistiu Já vai poder Me formei Estudei com o Fábio Capello Com o Marcelo Bielsa Com o Tite Vai poder contar Para todo mundo Que viu aí a palestra Eu fui lá na preeleção Que deu lá na CBF TV Do Tite Do Marcelo Bielsa Do Fábio Capello Fábio Capello Falando ali Da importância Da tática também Do sistema de defesa Com um bom italiano Que é Gosta De um bom sistema de defesa É um excelente treinador Multicampeão Por onde passou E foi sem dúvida nenhuma Uma palestra Brilhante Para você que está chegando Agora há pouco O assunto foi Gestão esportiva O caso de sucesso Da Premier League Tivemos também O Du Gaspar Esteve aqui conosco Coordenador de seleções Da CBF Para falar um pouquinho Também de seleção brasileira Ou seja Muitos temas interessantes E é só o primeiro dia Só o primeiro dia Amanhã tem mais Exatamente São oito painéis Divididos em quatro dias De evento 27 nomes Renomados De palestrantes Nacionais E internacionais Brilhantando Essa segunda semana De evolução no futebol E mais de 40 horas De conteúdo inédito Você acompanha aqui Com exclusividade O nosso Cielo Ecológico Da CBF TV Para você que gosta De futebol A gente está falando De educação De futebol Para você que também Quer aprender A gente sempre Coloca essa questão Do aprendizado Mas você que quer aprender Não tem dinheiro Às vezes Existem claro Pós-graduações Cursos Que são feitos O próprio Edu Comentou isso aqui Também na palestra Ele fez o curso De gestão da CBF Também Ele fez o curso Em outra instituição Também de ensino E comentou Tem que estudar Tem que conhecer E esse aqui E esse aqui também É um caminho Também um Abre portas Assim que eu posso Conhecer Quem se interessa Acaba pescando Alguma informação Em outra E acompanhando E se interessando Cada vez mais Porque tem sempre Aquela pessoa Que é interessada Gosto muito de futebol Sou apaixonado Ou trabalho até No futebol Quero me aprimorar Quero estudar Mas não tenho tempo Ali estou ocupado Não consigo me preparar Me estruturar Para estudar Acompanhar um evento Como esse Como Somos Futebol É uma chance Que o indivíduo tem Que a pessoa tem De poder aprimorar Os seus estudos Sem sair de casa Acompanhando pelo Facebook Acompanhando pelo Youtube Ou seja Acompanhando de onde está E Conforta a sua casa Aprende Em qualquer lugar Estamos ao vivo Na internet Então em qualquer lugar A pessoa pode acompanhar Não só em território nacional Mas também no exterior Estamos ao vivo Estamos no Youtube Estamos no Facebook Portanto ou seja Quem está em casa Daqui a pouquinho Vai acompanhar o debate Também conosco Em relação Ao que foi colocado Na palestra Sobre gestão esportiva Vai ter a chance De acompanhar Mais itens Ao longo dessa semana A gente vai ter Futebol feminino Também em pauta Na quarta-feira Tivemos mais cedo Aqui a Emily Lima Técnica da seleção Brasileira feminina Comentando aqui conosco O que vai falar Um pouquinho Dessa experiência dela Já deu ali Um spoilerzinho dela O que ela vai falar Na palestra de quarta-feira O Carlos Amadeu Técnico Das seleções de base Do Brasil Vamos tratar de futebol De base sim Aqui no Somos Futebol Afinal de contas O tema base O assunto base É um assunto Que é um tema Que vem despertando Cada vez mais interesse Das pessoas Brasil afora Todo mundo quer saber Mais no seu clube Ah quem é Esse jogador Aqui que está para subir Esse garoto aqui é bom Será que vai chegar Um dia a seleção brasileira Vamos ter também Um assunto base O Carlos Amadeu Também esteve aqui Conosco Na CBF TV Não foi Bruno Para falar também Principalmente Desse aspecto humano Ligado ao futebol De base Que também é super importante Aspecto humano Aspecto também De integração Aspecto de responsabilidade E união As categorias de base É importante Esse envolvimento Entre elas Principalmente acontece Aqui hoje Na CBF A gente vê um envolvimento Entre as categorias Sub-15 e sub-17 Futuro sub-20 Também Que essa geração Vai virar sub-20 Também Então Uma preparação Para uma nova competição Um novo formato E com 20 anos O jogador Já está Jogando muitos deles Em time profissional Na Série A E também no exterior A gente vê Exemplos aí Brasil afora Também No exterior Não só Jogadores brasileiros Mas jogadores De outras nacionalidades Atuando em suas principais equipes Pois é E o tema base Também vai ser abordado Aqui durante o evento Somos Futebol Durante esta semana Aqui na sede da CBF No Rio de Janeiro Imagens do auditório Da sede da CBF No Rio de Janeiro Daqui a pouquinho Portanto Tendo início o debate O pessoal já Tomou aquela aguinha Já deu aquela pausa bacana A garganta está Hidratadinha Está legal Está bacana E daqui a pouquinho A gente vai ter o debate Sobre o tema gestão esportiva Você falou categoria de base Só para confirmar o dia Para você que acompanha a gente Aqui na CBF TV Na quinta-feira Dia 11 do 5 Também no dia 11 A gente vai ter o assunto Internacionalização Do futebol Futebol cada vez mais internacional Futebol cada vez mais Normalizado Na quarta-feira Dia 10 Ouvindo de trás para frente O futebol feminino Também a pauta E também competições E operações Que também é um tema Super interessante Sem dúvida nenhuma Portanto na quarta-feira A gente vai ter esse tema Competições e operações Como é que se organiza Uma competição? Como é que é a operação A organização de uma competição? Vamos agora A gente acompanha agora Imagens aí A gente já vê a Vanessa Rich Na sua posição O pessoal também está sentando Ali tomando seus lugares A gente acompanha o debate Agora nesse segundo quadro Do primeiro dia Aqui na Semana de Evolução Do futebol Vamos lá Bom, a gente lembra Que temos disponíveis Dois microfones Para as perguntas Edu, eu acho que ficou bem claro Que, claro, cada cultura Cada país tem uma maneira De pensar E talvez eu acho Que não exista um modelo ideal A gente tem um modelo Que funcione naquela cultura Naquele país Você acha que é por aí? Não existe um modelo De gestão ideal? É difícil É difícil encontrar um modelo Realmente ideal Porque estamos falando De culturas Estamos falando De necessidades Estamos falando De diferentes tipos De pensamentos Eu acho que cada um Tem que criar A sua própria cultura interna E, como eu estava falando Da proatividade Você também tem que se organizar Quanto à gestão De colocar cada um Nos seus lugares Até a minha posição Da minha posição para cima É um pouco diferente Mas existem formas eficazes Existem formas Que funcionam realmente Que o Dick mostrou para nós Basta ter muito bem organizado E aplicá-las Você concorda, Richard? Eu acho que, de repente Você tem, talvez Algo que funcione melhor Num país Se adeque àquele país Mas que de nenhuma forma Vai funcionar em outro lugar Primeiramente Vou pedir desculpas Mas vou tentar falar Em português Fala super bem Em português Vai no português Eu acho que Como o Edu falou Tem factores culturais E no Brasil Vocês conseguem ouvi-lo bem? Aí de trás? E no Brasil Do meu pouco conhecimento Do Brasil Tem um factor político E o factor político Não é uma coisa Que existe realmente Nos clubes europeus Porque, francamente No Brasil Presidente de clube Muitas vezes Tem um carácter político Na presidência E um carácter de futebol Esportivo Então, isso dá uma complicação Na hora da gestão E tem uma diferença também, Dean Por exemplo, o Edu Ele faz parte De uma comissão Que discute Olha, precisamos Desse estilo de jogador Ele faz parte Desse tipo de conversa Desse planejamento Em alguns lugares Isso não acontece Ele é apenas comunicado Olha, precisamos Daquele jogador Vai lá e contrata Aquele jogador Isso faz diferença Ele faz parte do processo Essa é uma excelente pergunta Mas antes de iniciar Eu esqueci de falar Duas pessoas São os nossos tradutores O Richard e o Chris Muito obrigado Uma boa salva de palmas Para eles Pois eles foram excelentes Hoje Obrigado Chris e Richard E como o Joseph Oakshall Eu não consigo vê-lo Ele também tem Trabalhado muito Com a minha apresentação Nos últimos dois dias E eu gostaria De agradecer ao Joseph Onde quer que você esteja O Joseph Deixe-me votar Então essa pergunta Em primeiro lugar Um relacionamento Crítico Sempre é o técnico No mundo Hoje em dia Todo mundo fala Coach Em inglês Em vez de manager E o conselho Ou a diretoria E eu sei que Quando eu tive a sorte De trabalhar Com Arsene Wenger Era uma química Muito boa E um técnico É uma pessoa Muito solitária Pois no final das contas Ele é que é culpado De tudo Sempre ele Que tem a culpa Às vezes O árbitro Leva a culpa O técnico Sempre leva a culpa Se der algo errado E a gente precisa Fazê-lo sentir bem Quem que motiva O motivador Eles precisam De alguém É sempre importante Ter aquela sensação De família No clube Seja lá Qual for o modelo Que for seguido Perguntas da plateia Ali Boa tarde a todos Meu nome é Diego Pérez Sou secretário De esportes De Pernambuco E jornalista Também de formação Parabéns Pelo evento Hoje nas organizações Edu A gestão participativa Que dá resultados É que faz a diferença Essa liderança lateral Essa horizontalização Dos processos O Tite hoje mostrou Que para tomar uma decisão Faz questão de ouvir Todos de uma comissão técnica Você é ex-atleta Como isso se dá Com o elenco Como é que o elenco Chega a fazer Essa participação E qual é o limite Dessa participação Entre jogadores Comissão técnica E o grande líder Que é o treinador Existe dentro Da nossa organização Que foi criada Desde o Corinthians Que cada um O Tite coloca Com a sua responsabilidade Responsabilidade Da área física Da área médica Área técnica E etc A minha relação É justamente Como eu mostrei Nos slides Que a minha relação Entre os atletas E deveria colocar Os atletas Talvez Com o Tite É um filtro também Mas só que eu não posso Entrar na esfera técnica Junto com o Tite Para não haver Confusão De funções Eu estou próximo Dos atletas Para fazer um filtro De várias situações Que me aparecem Converso Tenho autonomia Para conversar Sobre alguns Assuntos técnicos Mas não De decisões técnicas Faço muitas vezes O filtro Porque o atleta Não quer chegar no treinador Ou chega em mim De uma forma subliminar Que ele quer passar Alguma mensagem Eu também consigo Fazer um filtro Para chegar ao treinador Ou seja Respeitar o limite De cada um O responsável Das decisões técnicas É o Tite Eu tenho claríssimo Quanto a isso Embora tenha Um razoável Conhecimento técnico Que me dá Segurança Para que eu possa Discutir com ele Questões E com os atletas Mas Indo ao encontro Que o Mr. Jim falou Esse relacionamento Entre coordenador Técnico Gerente Diretor executivo E técnico É de suma importância Você ter um feeling De pensamento De conduta Muito parecida Porque tem momentos Que a gente brinca Os atletas Às vezes estão buscando Algumas muletinhas Não encontrou no treinador Não encontrou no preparador físico Não encontrou no médico Ele chega no coordenador Algum Ele Encontrei É por aí que eu vou E quando tem Essa democratização De informações Quando você Está muito bem aliado Com o treinador Dificilmente Qualquer um dos atletas Vão achar Alguma muleta Ou qualquer outra decisão Possa vir a ser tomada Com Ou Com o pensamento Ideal Do treinador Então acho que Esse relacionamento E o respeito De cada área É muito importante Mas entender um pouco A cabeça do treinador Eu acho que é sempre Muito importante Porque eu tive Duas experiências Não tive tantas Foi com o Tite A primeira passagem O Mano Menezes Que também passamos Uma boa fase E depois agora Com o Tite de novo Então todos Eu levo para o mesmo Caminho Próxima pergunta Boa tarde a todos Edu Dick Misterim Fantásticas apresentações Edu Eu queria saber Dentro da experiência Passada aí Pelo Pelo Dick Para vocês O que que a CBF Imagina De hoje Até a Copa do Mundo Que pode servir De um legado Para o futebol brasileiro Como um todo Desse trabalho Que vocês vêm fazendo O pós-Copa O que que pode ser deixado Desse fantástico trabalho Que vocês estão fazendo Para o futuro Do futebol brasileiro Eu acho que Com o nosso dia a dia A forma que nós estamos Conduzindo Dando a devida importância Do cargo que nós estamos Se tornando público Tudo que nós estamos fazendo Da forma que estamos fazendo Eu acho que já começa Assim por um legado inicial A nossa preocupação Que nós estamos tendo Em ter uma relação Muito importante com os clubes Talvez seja um legado Um dia que nós não estivemos Mais à frente da coordenação Ou da parte técnica O TIT no caso A questão do CPA Esses projetos CPA Quem sabe Sejam legado Aquele microciclo Que eu mostrei para vocês Em termos de trabalho A formatação de um trabalho Também pode seguir De exemplo Para o próximo Que possa vir Porque muitas vezes Fala assim Poxa O que o treinador Da seleção E o coordenador Faz no seu dia a dia Sendo que ele só tem Jogo lá na frente Não Nós estamos criando As nossas responsabilidades Em cada período deles Quem sabe Possa ficar também A responsabilidade interna Para que o próximo Possa vir E possa seguir Isso daí Sendo que O principal legado Para o futebol brasileiro Eu acho que o Tite Está dando um bom exemplo De como conduzir as coisas De como está fazendo Os seus devidos trabalhos Para que os treinadores Dirigentes E etc Passem seguir um caminho parecido E desculpa me estender Mas é que assim É muito difícil Para nós Estarmos falando Muito sobre seleção brasileira Ainda Porque a gente tem certeza absoluta Que nós somos muito jovens No cargo É difícil a gente Chancelar qualquer coisa Com dez meses de trabalho Nós estamos aprendendo Ainda com o cargo Nós estamos pegando Experiência com o cargo Espero Que a gente tenha Uma certa longevidade Que futuramente Eu tenho mais Credenciamento Para falar ainda mais Só para complementar Edu Eu acho que o mais importante Que vocês estão fazendo No momento de hoje Da seleção Não é nem a velocidade Das coisas Mas o rumo Vocês estão dando Um caminho Para o futebol brasileiro E isso é muito importante Que ultrapasse A questão pessoal Vocês estão dando Um rumo Que independente De quem Esteja à frente No futuro da seleção A gente já tem Um caminho a ser seguido E isso é muito importante Como é que funciona Essa passagem De bastão Numa situação dessa Que ele está descrevendo Em que você tem Hoje uma comissão Técnica formada E aí você tem Uma maneira de trabalhar Como é que vocês passam Adiante esse trabalho Como é que isso funciona Lá fora Para você Sim Lembra uma coisa No Arsenal A gente não passou Bastão Em 20 anos Pois é É muito mais fácil Não Se me lembro bem Por favor Me corrigem Parreira Levou Uma aula de crítica Quando ele Ele usou uma frase Que o gol É uma consequência Lembra? Detalhe O detalhe Gente Não vou desmerecer Ganhar a Copa do Mundo Não vou desmerecer Ganhar Ponto Porque o objetivo É ganhar Mas Para mim O legado Do trabalho Do trabalho Da nova geração Que estou vendo Aqui nesta sala Vai ser o processo Isso vai ser o legado Então Quem toma o bastão Vai olhar O seu trabalho O trabalho De Edu Vai ser Aí tem um case Para estudar Ah Isso foi bom Isso foi errado Tudo bem Mas você vai construindo Para o futuro O ruim E acontece muito Chega Uma Um novo Um novo gerentamento Dá uma olhada Eu estava falando sobre isso Na sua palestra O tempo que os técnicos Ficam Nos clubes E Realmente Aqui no Brasil A gente tem esse problema E às vezes você tem Durante um campeonato Vários técnicos No mesmo clube Então É uma questão cultural Sim Mas isso atrapalha demais O trabalho Com certeza atrapalha Uma coisa que qualquer organização Qualquer clube Precisa É uma única palavra Estabilidade É assim que se alcança o sucesso O Dick mencionou isso Mas nos clubes profissionais Na Inglaterra No Premier League Em mais uns 90 clubes A média hoje Que um técnico Fica são 12 meses Pois a gente vive Numa sociedade Que se ele perde 6 jogos Ele é trocado Ele tem que procurar Um novo emprego Mas é preciso ter paciência Mas ninguém tem paciência Hoje em dia Especialmente hoje Nós temos uma nova cultura Chegando De novos donos Eles querem sucesso imediato Mas não é fácil assim Não é abrir a torneira E sair água Não Os times evoluem Leva tempo para se desenvolver É preciso montar o time É preciso unir-los As pessoas precisam ter mais paciência Caso contrário Vamos ver cada vez mais técnicos Sendo trocados E quem vai querer ser um técnico Se eles sabem que eles só ficam Na função por um ano Ou alguns meses É preciso ter mais bom senso E tudo na realidade Se começa no treinamento de base Jovens que chegam É um processo Eu chamo de uma evolução Não é algo que acontece De noite para dia Em muitos casos O nível de expectativa É muito alto As pessoas acham imediatamente Pensam no Brasil Quase número um no Brasil Que criaram Grandes jogadores Talentosos Mas não aconteceu de noite para o dia Começou na base Conforme a gente já falou Com oito, nove, dez, onze É nessa idade que se desenvolvem As crianças Para ter certeza Que elas têm o talento E eu vou dizer isso É bem simples E eu falo isso em todas as escolas Que eu visito Professores melhores Alunos melhores Melhores técnicos Melhores jogadores Então é preciso ensinar os técnicos A como ser técnico É a mesma coisa que acontece na escola É bem simples Deixa eu aproveitar aqui Eu vou fazer uma pergunta Porque os dois estão em uma posição Que foi talvez parecida ou similar A que o Dave Jean fez durante muitos anos No Arsenal Inclusive foi ele, como ele citou Que me contratou Teve na linha de frente De uma contratação E aí eu queria Perguntar para eles E talvez seria legal Para todo mundo escutar Qual que foi Como seria Quais são as etapas Para uma contratação Na sua época E agora na sua época Se continua Com os mesmos sistemas De contratação Ou se mudou alguma coisa Porque você esteve na linha de frente E hoje você é linha de frente Pode citar o Edu como exemplo Como é que foi Para contratar o Edu Foi facinho A idade levou tempo Pois a primeira coisa É Você começa a ter Essa identificação Uma vez que um diretor Começa a identificar Jogadores Para o técnico Essa é uma receita Para o desastre Pois eles não podem Impor as suas opiniões Qual o treinamento Profissional que eles têm Eles sabem Já sabem Se o jogador é bom ou não É preciso ter Uma boa rede de olheiros E o Edu foi identificado Como sendo um talento Que nós tínhamos que ter E eu fui A pessoa que teve que sair Até São Paulo Ir ao Corinthians Para começar a falar E negociar com eles Eu lembro que no caso Do Gilberto Eles nem queriam falar comigo Foi muito difícil Eu lembro O Calil e o Guimarães Mas quando eu cheguei lá Eu falei Olha, eu quero vir Conversar com vocês Eu não consegui Nem marcar uma reunião Por três dias Não queriam nem me receber Então eu tive que dormir Na porta deles Praticamente Para dizer Olha, eu quero conversar E finalmente Começamos a conversa E aí eu tive que Algemar o Gilberto No meu braço Para trazer ele Lembra? Quando eu levei você Para o CT E Edu foi a mesma coisa É preciso ter Muita paciência É preciso agir De forma Secreta Hoje Pois tem tanta concorrência Tem dinheiro demais Indo atrás De poucos talentosos Acho que O Capelo Mencionou isso Todos estamos tentando Procurar as mesmas pessoas Hoje Hoje todos tem dinheiro Na Inglaterra O Bonhoeff Que começou com 100 milhões de libras Eles podem comprar Praticamente qualquer pessoa Então Hoje É muito difícil A concorrência É muito alta Você precisa ter Uma boa negociação E boa identificação Richard Eu acho Que tem mudado Possivelmente Nesta época Nesses 10 anos Provavelmente Eu preparo Do análise Porque a gente Hoje Tem Uma Uma Possibilidade De analisar O rendimento Do jogo Do jogador Via Algoritmos Computadores Então Um análise Estadístico É uma coisa nova É imperfeito Tomara que ninguém Contrata Um jogador À base Da estadística Eu acho No nível físico Também a gente Está começando A ter mais informações Da capacidade física Do jogador Eu acho Que a próxima fronteira Que é a mais importante Sempre falo Que hoje Todos os clubes Sabem preparar o jogador De aqui para baixo Então Fisicamente O meio campista Vai saber correr 12, 13 quilômetros O atacante Vai ser muito rápido Mas o que a gente Não consegue Ainda Medir Mensurar É daqui para cima O que você falava O que você falava Atitude Carácter Respeito Também o senhor Dean falava São as coisas Para mim Mais importantes Para o jogador Da elite Agora Jogador Meia boca Meia da tabela Está falando muito bem Português Gente Está falando gíria E tudo É Um contrato Qualquer Qualquer um serve Mas Se você Está falando De Real Madrid Barcelona Arsenal Manchester United Você tem que ter Um jogador diferenciado Eu acho Você foi Mais alguma pergunta Da plateia Boa noite Felipe Faro Eu queria falar Para fazer uma pergunta Para o Zik Loh Primeiro uma afirmação Da época que ele Esteve no Brasil Envolvido no Corinthians Não mudou muito A parte política Dos clubes Não mudaram muito Nós executivos Ainda sofremos bastante Para ter uma certa autonomia Mas eu queria aproveitar A sua presença aqui Para falar um pouco Do comparativo Da MLS Que é um sistema De franquia A gestão da MLS No sistema de franquia Com A gestão Do Arsenal Por exemplo Quais são as principais Diferenças Tendo em vista Que no sistema De franquia Há um maior controle Da liga Sobre os clubes Dia e noite Não são comparáveis São dois mundos Completamente distintos Porque o Arsenal Não só compite Com os clubes Da Inglaterra Mas compite Com a França Espanha A Bundesliga Série A E o Major League Soccer De alguma forma Controla tudo Porque todos os jogadores São contratados Obviamente Tem Tem um discurso Com o clube Mas o controle Fica em Nova York Segunda coisa Não tem promoção E tem descenso Na Major League Soccer Então O A sua O ano foi mal O que vai acontecer Fica último Não tem consequência Por isso eu acho Que o Major League Soccer É outra estrutura Com outro objetivo Que as ligas As ligas europeias Ficou claro Foi um bom exemplo Mais uma pergunta ali Aqui Aqui na ponta esquerda Vanessa Agora estou te vendo Pronto Antes de tudo Parabenizar Pela belíssima condição Dos trabalhos No dia de hoje Você Vanessa Rich Competente como sempre Muito obrigada E a minha pergunta É dirigida Ao Mr. Dean Eu fiquei Antes de tudo Vale FM Juazeiro do Norte Ceará Nordeste brasileiro Antes de tudo Ficamos impressionados Com os números Da violência Que tínhamos No futebol inglês É utopia Falar que podemos Reduzir A zero Os mesmos números Aqui no Brasil Já que ontem Tivemos inclusive Tiroteio Na final do Atletiba Em Curitiba Tivemos violência Lá no nosso estado Na final Ceará Ferroviário E outros estados também É utopia falar Que podemos acabar Com a violência Nos estádios de futebol Dentro e fora Aqui no Brasil também Eu preciso voltar No tempo Pois eu me lembro Dos anos 80 Muito bem O que acontecia Na Inglaterra Era terrível Eu falei isso Na minha apresentação Quando a gente Tinha os hooligans E os hooligans Não é apenas Um problema Do futebol E o fato Que a nossa Primeira ministra É a Margaret Thatcher E ela chamou Alguns de nós Eu estava na sala E ela falou O que vocês vão fazer Com os seus hooligans Do futebol E eu falei assim Eles não são nossos Primeira ministra São seus também São os hooligans Da sociedade Juntos Temos que agir Temos que nos certificar Que a gente tenha Melhor policiamento Melhor stewards Nos estádios A gente precisa saber Quem são aqueles Meninos e meninas Que não se comportam bem Precisam ser excluídos Não podem mais viajar Então é preciso Ser um esforço conjunto Entre o clube O conselho local E o governo Todos juntos Para trabalharem Para erradicar Caso contrário Ninguém mais quer ir Estamos no ramo De entretenimento Queremos Quando as pessoas Vão aos jogos Queremos que mulheres Vão aos jogos Que crianças vão aos jogos Queremos que seja Um bom ambiente Se não for Se as pessoas acham Que vai ter briga Não vão Então é preciso Enradicar isso E a única forma disso É com melhor policiamento Melhor stewards E outra coisa Que é um ambiente melhor Quando eles chegam Nós fomos para os estádios Na Inglaterra Com a tragédia Que nós tivemos Em Hillsborough Então nós não permitimos Mais que pessoas Ficassem no estádio Em pé Isso foi uma mudança De todos os estádios Pois isso permitiu Um melhor comportamento Pois as pessoas Estavam mais próximas Das câmeras É mais fácil De filmá-las Hoje com 60 mil pessoas É fácil de identificar Qualquer pessoa Imediatamente Se não estão se comportando Bem Podem ser retirados Do jogo É a mesma coisa Com o racismo Isso não tem lugar No futebol Serão retirados Do estádio Não é ambiente Para termos Esse tipo de problema Espero ter respondido A sua pergunta Não é fácil Mas é preciso Trabalhar arduamente Para isso Oi, boa tarde Roberto Siviero Pergunta para o Dean Curioso para saber Quando a FA foi criada Como foi o relacionamento A Premier League Foi criada Como foi o relacionamento Com a FA Nos anos subconsequentes E se foi algo Que foi uma ruptura Você disse revolucionário Na época Mas não sei se houve Uma ruptura efetiva Que eu não sei até Se você sabe Mas aqui no Brasil A gente teve já Um caso bastante emblemático De tentativa de criação De uma liga Dos clubes profissionais E que acabou Não funcionando Por diversos fatores Mas gerou bastante discórdia Na governança esportiva Da época Eu gostei dessa pergunta Eu diria a você Que eu deixei Algum desses DVDs Se você não pegou um Eu vou te entregar um Pois conta a história toda O que aconteceu É que para que isso acontecesse A gente precisava Que o FA estivesse ao nosso lado Os cinco clubes Por si só Não conseguiriam O FA era quem Governava o futebol Eles controlavam 50, 60 clubes Daqueles Desde base Até os clubes sêniores 50 mil clubes Precisávamos deles Deles aos nossos lados Para nos ajudar A criar uma nova liga Sem eles Não teríamos conseguido E quando fomos E falamos com eles Olha isso que está acontecendo O gráfico do futebol Na Inglaterra Está caindo rala abaixo Temos que fazer algo Queremos vocês do nosso lado Será para o benefício Vamos trazer mais dinheiro Dinheiro para as divisões De base E não vão ficar sozinhos Não vão ficar dormindo no frio A gente vai ter certeza Que eles vão ser mantidos vivos Mas queremos que o FA nos ajude E na realidade O FA não percebeu Um segredo Pois eles concordaram Pois nós entendíamos Que tínhamos 22 clubes No momento Que eles iriam reduzir Para 18 clubes Para dar mais a oportunidade Para a seleção Em inglesa Teriam os menos jogos Eu vou dizer isso publicamente Eu acho que vocês jogam Futebol demais Aqui no Brasil Acho que são simplesmente O número de partidas É muito grande Temos que ter Esse intervalo Entre a temporada E nós temos que pensar Nos atletas O jogo está mais rápido Exige mais físico É preciso pensar nos atletas Isso é uma coisa Que a gente falou Para o FA E esse argumento Foi tão grande Que eles concordaram Em aprovar A nova liga E quando você foi A última reunião Alguém do FA O executivo principal Disse Nós queremos Que isso aconteça Sem eles Teria sido impossível Boa noite Meu nome é Felipe Eu gostaria de perguntar Em relação ao futebol mundial E ao futebol brasileiro Que princípios de compliance Talvez o clube Arsenal Aplica Que seriam fundamentais Também para o cenário brasileiro Na sua opinião Você Está lindo Os jornais Não Vou usar uma palavra Uma frase Que aprendi Na minha chegada ao Brasil Zé Roberto Guimarães Trabalhava com ele E eu perguntava Sobre qualquer problema E ele sempre falava É complicado A frase resumiu bem Eu ficava Ficava doido Zé Pelo amor de Deus Qual é o problema É complicado Compliance Compliance vai ser Uma área De suma importância No futuro Porque no fundo As regras A base jurídica De muitos contratos De futebol E muito regulamento De futebol Não tem uma base Firme Na jurisprudência Dos países Então Pelo momento Por exemplo Na Inglaterra A gente está vivendo Uma situação Muito frágil Muito difícil Na área De recrutamento De menores De idade Então Os clubes Querem ter Os melhores jovens Jogando na base Deles Eles fazem Fazem promessas Financieras Fazem promessas Esportivas Para famílias E não cumprem Com as regras O Man City Foi Multado Agora Com 300 mil Pounds E foi punido E eles não Podem assinar Nenhum jogador De base Por um ano Então Eu acho Que o Compliance Para o futuro Vai ser Uma área Fundamental O O problema Qual é aquela frase Quem faz Who makes the rule Quem faz a regra Faz o Não É o conceito De que Para cada regra Tem alguém Tentando pular E no futebol Somos espertos Na hora De pular Regra Infelizmente Esse É um Esse assunto É um assunto Extremamente delicado A gente No dia Que a gente Falar de Transferências A gente vai Também Falar muito Sobre isso A quantidade De jogadores Que Muitas vezes São consultados Aqui Ele já está Em outro país Querendo jogar Para outro clube E as vezes Ele nem foi Registrado aqui Ninguém sabe De onde ele saiu Ele foi para lá Às vezes Ou já era profissional Aqui E chega lá Como amador E aí se torna Profissional lá Enfim É complicado Boa pergunta Boa pergunta É complicado Mas essa frase Do Zé é boa Resume bem Mais alguma pergunta Da plateia Ali Atrás Boa noite Meu nome é Isabelle Eu tenho uma dúvida Eu tenho uma dúvida A respeito Do tempo De mandato Dos dirigentes Que foi falado Hoje aqui No Arsenal Por exemplo Vocês tem dirigentes Que estão lá Há muitos anos Inclusive O Edu levantou A questão De passar o bastão E que isso Não ocorre Com tanta frequência Como aqui no Brasil Recentemente Foi aprovada Uma lei Aqui no Brasil Denominada Profute Que limita O tempo Dos dirigentes Como No comando Dos times Eu queria saber A opinião De vocês Sobre Esse dispositivo Legal Se isso é positivo Negativo Ou não tem como afirmar Depende muito Do andamento Das questões Internas Do clube Nós estamos falando Do estatutário Correto Da lei Profute O tempo De Exatamente Olha Depois que eu tive A oportunidade De viajar E conhecer Novas organizações Como no Arsenal Eu tive No Real Madrid No Barcelona E começava A querer entender Um pouquinho Como foi o processo Interno dos clubes Quanto tempo Ficava o presidente Quanto se tinha Diretor esportivo Se tinha gerente esportivo Qual que era A área de cada um Porque é complexo Não tem Como a gente estava falando Não tem Nenhum modelo pronto Como eu estava Num período De aprendizagem Ainda estou Obviamente Mas fui buscar Algumas informações E cada um Dos países Existem tempos De mandatos Mas não Como a lei Do Profute Mas existe A lei Interna Dos clubes Como nós temos A do Corinthians Do Flamengo E etc A do Real Madrid Na época Era muito questionada Que você pode me corrigir Dic Ou Mr. Jim Que o presidente Do Real Madrid Tem quatro anos De mandato E mais quatro Correto E eles estavam Reclamando Que era pouco tempo Enquanto você ia Em outro país Como a Alemanha Ou Inglaterra Era totalmente Discutível Porque eles não tinham Esse tipo De Presidente No cargo Aí você ia falar Com o pessoal Da Alemanha Pensava De uma forma Diferente Eu acho Sempre salutar Na minha opinião Na minha opinião Salutar sempre Existia uma troca De comando Um fluxo Para que todos Possam respirar Para que todos Possam também Em termos Dentro de um tempo Determinado Por exemplo Eu sempre questionei Os três anos Do Corinthians Ao clube que eu trabalhei E tive mais presente No primeiro ano Ele assume O presidente No caso No segundo ano Ele começa a adaptar E o terceiro Entrega É complexo Eu acho que Pensar um pouco Mais sobre isso Sobre o tempo A gente está falando De permanência De permanecer Um pouquinho mais No cargo Mais tempo No cargo Ou não É tudo questão De entender E levar Para mim Para o lado Profissional Das áreas Eu posso ter Um presidente Estatutário Eu posso ter Um diretor Estatutário Desde que eles Tenham a consciência De colocar Os seus executivos Das suas devidas áreas Se eu não entendo De futebol Se eu não entendo Direcionamento de futebol Que coloque Um executivo Que entenda Eu coloco um CEO No caso Do DIC Eu vou para esse lado Do lado dos executivos E o tempo É sempre muito discutível Também Vamos para a última Última pergunta Boa noite Eu queria fazer Pergunta Aproveitando Que o Mr. Jim Falou do futebol Feminino Na Inglaterra Como vocês veem O potencial Do esporte Aqui no Brasil Hoje Eu acho que o que está O que está ocorrendo Na Inglaterra Realmente é muito Entusiasmante Cada vez mais Tem mais mulheres E meninas Jogando bola A cada ano Em Inglaterra E quando eu fui visitar Os árbitros Algumas semanas atrás Eu falei para o Árbitro-chefe Perguntei para ele Quanto tempo você acha Que será Antes da gente ter A primeira árbitra Arbitrando Um jogo De Premier League Ele falou Nos próximos cinco anos As meninas estão começando A pensar Bom, por que as meninas Não podem ser Árbitros de futebol também Então isso vai Acontecer Eu acho que é Bem interessante Bem legal E cada clube Na Premier League Da Inglaterra Tem Uma equipe feminina Muitos ainda Têm que subsidiar Essas equipes Porque o patrocínio O dinheiro da televisão Ainda não está lá Então os clubes Têm que patrocinar Isso um pouco Mas eu acho que Com certeza Vai ter êxito Porque Mais uma vez A televisão Está começando A se envolver Com isso E a televisão É o que torna As pessoas famosas Estrelas Vamos dizer assim Então O meu conselho É que todas as equipes No Brasil Comecem a pensar Sobre Academia Para desenvolver As bandeirinhas Como também Árbitros Femininos Ou seja Meninas Árbitras Vou ter contado Uma história Conheci o senhor Dean No ano 2000 Estava trabalhando No Corinthians Eu tinha que ir A Londres E o senhor Dean me convidou A assistir um jogo No No velho estádio Highbury Acabou o jogo E entrou O time Femenino Do Corinthians Do Arsenal Para jogar E aí o mestre Dean Falou Não Fica aqui Fica aqui Comigo Que a gente Vai assistir Gente Assisti O jogo Femenino Do Arsenal Com o David Dean O vice Chairman Deste lado E Arsene Wenger Sentado Deste lado Então o compromisso Para mim O sucesso Do futebol Femenino Vai ser igual O compromisso Igual ao futebol Masculino Quando você tem O compromisso Dos altos cargos De qualquer organização A gente vê E a gente Presta atenção Quando eu fiquei Com os dois caras De lado Falei This must be important So No momento Que A gente vê This is not Going to be good Quando a gente Vê Titi E Edu Assistendo Um jogo Femenino Juntos Já Fizeram? Não Estou comendo Com a Emily Já Mas Tomara que Aconteça Porque É muito Importante Para a sociedade E para o futebol Can I just finish With this Statement That I was involved In forming The Arsenal Ladies team In the mid 1990s And I remember Making a presentation To the board Of directors That this is What we should do We should have An Arsenal Ladies team They said Are you crazy? I mean Girls are not The one to play Football Are they? Are you serious? I said I tell you what I've been to the states I can see We've got to do it Because we'll get Left behind If we don't do it I convinced I made sure That we formed An Arsenal Ladies team And those days We only had One team Playing Today On any weekend There will be Eight Arsenal Ladies team Playing from the years Eight years old Right up To the seniors That show How it's going There's more And more interest Than ever before You see You've seen You've seen A Emily A Técnica Da Seleção Brasileira All right So You're welcome e Edu, quer finalizar? Eu gostaria de agradecer aqui publicamente a presença do senhor, Mr. Dean. Muito obrigado. Eu sei que a sua agenda, eu sei que os seus compromissos não são poucos e eu sei o quanto não é fácil se organizar para vir até aqui. Então, deixo aqui meu agradecimento de poder dividir com a gente esses momentos maravilhosos, no caso. Você, Dick, liguei muito para você também. Muito obrigado também pela sua participação. Foi uma equipe importante dizer aos dois que nós temos uma equipe muito grande por trás. Embora eu tenha indicado os nomes que eu sabia que vocês poderiam dividir um conteúdo importante, mas tem a Lu, tem o Rato, tem uma turma aí muito grande por trás para conseguir viabilizar também todas as questões. Então, agradecimento também à equipe do Gilberto. E gostaria, antes de terminar, posso? Sim, homenagem. Deixar uma pequena lembrança Dick, vou abrir, vou abrir, deixa eu só entregar. Dá licença. Não vale sair de fininho ali, que nem o Bielsa, né? Uma foto, por favor. Vocês podem estar juntos, sim. Muito bom. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse dia. Eu acho que foi extremamente proveitoso para todos nós. E nós encerramos... Muito bem. Acompanhamos, portanto, o debate sobre assuntos de gestão esportiva, o debate relativo à palestra proferida pelo David Dean, que é cofundador da Premier League, e pelo Richard Law, que é diretor de futebol do Arsenal. Ao lado deles, o Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF. Chegamos ao final do primeiro dia de palestras aqui no Somos Futebol. É apenas o primeiro dia, viu? Muito obrigado a você que nos acompanhou ao longo desta segunda-feira, acompanhou a transmissão aqui através dos canais da CBF. O Bruno Mesquita esteve aqui ao meu lado durante toda esta segunda-feira. E amanhã estaremos aqui novamente. Para você já anotar aí a programação de amanhã, mais uma vez, para você já não perder nenhuma palestra, amanhã teremos os seguintes assuntos. Primeiro assunto, já a partir das 9 horas da manhã, transferências internacionais. Tema da palestra exatamente, vamos lá? Vamos lá, transferências internacionais, registro e transferências internacionais e litígios. E os palestrantes serão o Omar Ongaro, que é diretor de regulamentação da FIFA, a Kimberly Morris, que é Head de Compliance também da FIFA, e o Marcos Motas, que é especialista, advogado, especialista em direito de futebol internacional, e também o Reinaldo Busoni, que é diretor de registros da CBF. Estou certo, seu Bruno Mesquita? Está corretíssimo, só confirmando aqui o horário. O início, às 9 da manhã, começa esse ciclo de palestra, essa terceira, segundo dia de palestra. para você acompanhar nesta terça-feira, amanhã, portanto, aqui no Somos Futebol. Bruno? Afinal, muito obrigado, né? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo prazer da sua companhia também, pelo prazer da sua audiência, meu caro internauta. E a gente tem um encontro marcado, então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a CBF TV, transmitindo, através dos seus canais, mais um dia, do Somos Futebol. Até amanhã, um grande abraço. Boa noite, Somos Futebol.